Projetos de Independência. O ciclo de palestras Brasil 200 anos, projetos de independência foi idealizado pelo Instituto de História e realizado com o apoio da Pró-Reitoria de Pesquisas e pós-graduação da Universidade Federal de Uberlândia, em parceria com o Portal do Bicentenário. Este é um projeto que se propõe a um conjunto de reflexões com o objetivo de problematizar os significados destes 200 anos de Constituição de nosso Estado Nacional e colocar em foco diferentes sujeitos e projetos de país e suas não-independências. Convidamos todos, todas e todos a participarem, entre os meses de julho e dezembro de 2022, das mesas temáticas que terão a participação de professores e professoras, convidados e convidadas de diferentes instituições e áreas de conhecimento, e a refletirem conosco acerca das não-independências na e da educação, nas constituições, na mídia, em gênero, nas questões étnico-raciais e para os povos indígenas, na ciência, economia e recursos naturais. Neste momento, teremos a apresentação musical do Coral da UFO. O Coral da UFO é verdadeiramente uma instituição cultural da Universidade Federal de Uberlândia, que está sob os cuidados da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, por meio de sua diretoria de cultura e suas divisões do programa cultural, realizando e participando de atividades culturais e acadêmicas, das mais diversas, e com acesso gratuito. Ele atua como um instrumento de política pública, estimulando e apoiando o desenvolvimento de propostas e ações, estudo e disseminação de questões da comunidade universitária e local, em todos os campos de atuação da UFO, estabelecendo um importante diálogo entre a universidade e a sociedade, possibilitando a troca de saberes, promovendo a arte e a cultura, buscando contribuir com a inclusão e a transformação social. O Coral é um corpo artístico da UFO, fundado em 1977, pelo professor doutor Carlos Alberto Stort. Sua principal atribuição é cultivar obras corais de diversos gêneros, estilos e épocas, regido desde 1981 pela professora doutora Edmar Ferretti. Seu repertório é executado com depurada técnica vocal cantada e autenticidade dos estilos, e seus trabalhos são voltados para atingir elevado nível de expressão artística. Nos anos de 1983, o Coral instituiu o projeto A Ópera do Triângulo, levando à cena a Cavaleria Rústica de Pietro Mascareni. Dessa data, até 2017, seguiram-se 14 obras e mais de 40 espetáculos cênicos musicais, além de apresentações de dezenas de receitas e autores brasileiros e universais. Em 2017, o Coral da UFO completou 40 anos, e para celebrar sua jornada artística e cultural, foi realizado um espetáculo, uma obra aos 40. com vocês, o Coral da UFO. Boa noite. Boa noite a todas e todos. É um grande prazer estar aqui. Em nome do Coral, agradeço o convite e a presença de todos. Muito zonja e muito alimenta a presença de todos, a nossa afetividade e também um pouquinho de orgulho. É bom que leiam a biografia, a passagem por esta instituição que amo, do Coral. É interessante. Até com percalços na leitura. Boa noite. Espero que usufruam. Boa noite a todos e todas. Em nome da professora Edmar, gostaria de agradecer novamente pela presença. Nós vamos iniciar o nosso espetáculo com a peça Ao cair de uma tarde linda, de Carlos Alberto Pinto Fonseca. Antes de mais nada, gostaria de pedir licença a todos para que o Coral retire as máscaras para nós exercermos a nossa natividade. Muito obrigado. Bom, vamos lá. A glória surgiu no céu E os teus olhos também brilhando Uma estrela mais pura Eu vim nascer A glória de uma tarde linda Uma estrela pura surgiu no céu E os teus olhos também brilhando Uma estrela mais pura Eu vim nascer Ao cair de uma tarde linda Uma estrela pura surgiu no céu E os teus olhos também brilhando Uma estrela mais pura Eu vim nascer A glória de uma tarde linda Uma estrela pura surgiu no céu E os teus olhos também brilhando Quando uma estrela mais pura Eu vim nascer Muito obrigado Em seguida, Quando Te Vi, de Beto Guedes Amém Nem o sol, nem o ar, nem o milho das estrelas Tudo isso não tem valor sem ter você Sem você, sem você eu sou É a mais linda melodia E os versos desta canção irão valer Irão valer, irão valer E o ver por mim, que flores as rosas É igual a doce presença do teu amor O amor está aqui, mas eu nunca saberia Um dia se revelou Quando te vi Quando te vi Boa noite Eu sou o Bruno E eu vou continuar regendo agora O coral A próxima música que a gente vai cantar é Jardim da Fantasia Também conhecida como Ben TV E antes da gente cantar essa música Todo dia vai ter isso agora, viu Marisa? Ela é do Paulinho Pedra Azul O arranjo que a gente vai fazer da Duda de Cavalcante Vocês não podem dormir sem ouvir essa história Ai meu Deus Olha, o Ben TV é lindo, não é? Papinho amarelo, mas ele é malvado Ele come os filhotinhos E todos os ovinhos Eu vejo isso no meu quintal todos os dias Porque o meu quintal é uma mini floresta Mas a gente não pode deixar de amar o Ben TV Fazer o que, né? É a natureza? Essa é a história do Ben TV, viu, gente? Nós vamos cantar aqui É isso, gente O Ben TV é malvado E isso É um retrato da história oral Ele ali no canto que acabou de reger Ele, o Diego Além de regente Ele é pianista Ele também é meu diapasão Porque ele tem ouvido absoluto Então o piano está desligado Todas as notas agora Quem vai me dar é ele Para ficar bem afinado As a gente não deve estar Não, não deve ter sozinha A gente não pode deixar de me mudar A gente não pode deixar de me mudar Sua boca pingava meu Ah, bem te vi, bem te quis E ainda quero muito mais Maior que a paz E bem maior que o sol Onde estás, vai por este céu azul Andei estradas do além Onde estarás, meu bem Ah, onde estás, vai por este céu azul Me beijes só mais uma vez Depois volte pra lá Ah, bem te vi, bem te vi Andar por um jardim em flor Chamando xixos de amor Sua boca pingava meu Ah, bem te vi, bem te quis E ainda quero muito mais Maior que a paz E bem maior que o sol Para quem não sabe, o coral da UFO é formado principalmente por pessoas da comunidade. Infelizmente tem poucos estudantes, inclusive se você é estudante e gosta de cantar, compareça à rua Duque de Caxias, 285, de segunda a sexta-feira, das 19h às 21h, estaremos atendendo vocês. Mas, enfim, pra entrar no coral não é preciso ter estudo sistemático de música, a maioria das pessoas aqui não estuda música, e a gente consegue esse resultado com elas. Inclusive, eu vou pegar eles de surpresa aqui agora, vocês vão aprender uma coisa agora, que legal, pra mostrar pra eles como a gente consegue aprender na hora. Baixos, façam isso pra mim Aí tem mais uma partezinha aqui Vamos fazer isso tudo? Vocês continuam fazendo a de vocês Soprano Lá em cima E tenores a mesma coisa, só que na oitava de vocês Então, nota do baixo Soprano Um, dois, três Isso, agora vamos no mesmo tempo Só esclarecendo A gente tem alguns parâmetros Com os quais a gente consegue fazer música É como se a gente estivesse montando uma pintura Quando na pintura a gente tem as cores, tem as texturas Aqui também a gente tem cores e tem texturas Mas a gente manipula de uma maneira diferente Vamos dizer assim Então, por exemplo, a gente tem as alturas Se é mais agudo, se é mais grave A gente tem as dinâmicas de tempo Se elas são mais rápidas, se elas são mais lentas A gente tem também de intensidade Se é mais fraco, se é mais forte E a gente vai brincando com essas coisas Aqui, por exemplo, agora Os baixos, que são as vozes mais graves do coral Eles estavam um pouquinho mais rápidos Do que os sopranos Então a gente vai corrigir isso Para os dois ficarem no mesmo tempo Um, dois, três Vamos tentar junto com todo mundo Junto com todo mundo Vou cantar com vocês, tá? Um, dois, três Ó, prenderam agora Vamos lá, então Mexer para isso ficar mais bonito Agora a gente vai brincar com as cores Com as texturas Nesse primeiro momento Que é A Eu quero que vocês pensem bem A mesmo Essa vogal do nosso cotidiano A aberto Azul Enfim E no U Vocês vão pensar nessa característica sonora do U mesmo Que é uma coisa mais fechada O U é uma vogal mais fechada U Mais escura E o A Ele está no meio do caminho entre o que seria o mais aberto E o mais escuro Vamos tentar lá, então Para a gente mudar essas cores Tá bom, então? Ah Sem medo Um, dois, três E Mais escura Agora a gente vai fazer um contraste ainda maior Fazendo esse A Bem forte Quando chegar no U Piano Tá bom? Um, dois, três Muito bem, é isso Então, gente Não é difícil aprender música em conjunto Quem quisesse juntar a nós Para quem não reconheceu Vocês acabaram de ouvir um trecho do arranjo vocal De No Tears Left to Cry Da Ariana Grande E agora a gente vai fazer Voltando para o Brasil Caetano Veloso Canto do Povo de um Lugar Arranjo do Carlos Menezes Júnior Que é professor do curso de Música da U Que é professor do curso de Música da U E a gente canta E a gente canta o sol de todo dia Canto do curso de Música da U E a gente canta o sol de Música da U Música da U E a gente canta o sol de todo dia Canto do curso de Música da U E a gente canta o sol de Música da U Música da U E a gente canta o sol de Música da U E a gente canta o sol de Música da U Temos mais duas da Tempo Essa eu não vou falar o nome não Acho que todo mundo conhece Ou que reconheçam aí então A gente canta o sol de Música da U E a gente canta o sol de Música da U E a gente canta o sol de Música da U E a gente canta o sol de Música da U E a gente canta o sol de Música da U E a gente canta o sol de Música A gente canta o sol de Música da U Ah, mas nada vai conseguir mudar, mudar o que ficou. Quando penso em alguém, só penso em você, e aí então estamos bem. Mesmo com tantos motivos, já deixar tudo como está, nem desistir, nem tentar, agora tanto faz. Estamos indo de volta pra casa, ah, mudaram as estações e nada mudou. Bom, agora, pra encerrar, a gente vai fazer Pátria Minas, é o hino do coral. Pátria Minas é uma música do Marcos Viana, pra quem não conhece, vai ter o prazer de conhecer hoje. O João vai fazer o solo, o Diego vai tocar o piano e a professora Edmar vai fazer o recitativo. E aí, E aí, E aí. Tchau. 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 É broa de milho e um gosto de um bom café Patria é cheiro em colo de mãe É roseira branca que a avó semeou no jardim É, se o mundo é grande demais Sou carro de boi Sou canção e paz Sou montanha entre a terra e o céu Sou Minas Gerais Sou Minas Gerais Sou Águas, montanhas e um fogão aderno A cerâmica, o canto do jequitinhonha São igrejas, são, é o barroco neio Eita, que nem pão Diamantina, caráxia, ouro preto Se o mundo é grande demais Sou carro de boi Sou canção e paz Sou caminho entre a terra e o céu Sou Minas Gerais É o barroco neio 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 E o barroco neio Agradecemos aos membros do coral, a maestrina professora doutora Edmar Ferretti pela brilhante apresentação. Muito obrigada. Para compor a mesa de abertura, convidamos o professor doutor Walter Steffer Jr., magnífico reitor da Universidade Federal de Uberlândia. O professor doutor Carlos Henrique de Carvalho, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal de Uberlândia. O professor doutor Alexandre José Molina, diretor de cultura representando a pró-reitoria de extensão e cultura da Universidade Federal de Uberlândia. A professora doutora Maria Andréa Angelotti Carmo, diretora do Instituto de História da Universidade Federal de Uberlândia. A professora doutora Alexia Pádoa Franco, membro da equipe executiva do Portal do Bicentenário e da comissão organizadora do ciclo de palestras e professora da FACED UFU. A professora doutora Ana Flávia Cernic Ramos, coordenadora do programa de pós-graduação em História e membro da comissão organizadora do ciclo de palestras. Nesse instante, o reitor da Universidade Federal de Uberlândia, professor Walder Steffer Jr., fará a abertura oficial. Boa noite. Boa noite. Para mim é um grande prazer poder estar aqui com vocês, nesse início de noite, dando início a esse ciclo de palestras alusivas ao bicentenário da independência do Brasil. Certamente, ao longo desse semestre, até dezembro, diversos temas serão aqui apresentados e discutidos. todos eles com a finalidade, certamente, de entendermos o que ocorreu ao longo dos últimos 200 anos. E quem sabe, considerar as possibilidades de termos um país melhor, um país mais justo, um país mais acolhedor, um país mais respeitoso do que nós temos até aqui. Então, com essas rápidas palavras, declaro aberto esse ciclo de palestra do bicentenário da independência. Muito obrigado. Passo a palavra agora para a coordenadora do Programa de Pós-Graduação em História da UFU, representando a Comissão Organizadora do Ciclo de Palestra, professora doutora Ana Flávia Cernic Ramos. Boa noite a todos e todas. É uma fala de boas-vindas. Então, no ano de 2022, em 7 de setembro, o Brasil completa, segundo Marcos da História Oficial, 200 anos de independência. Diferente de outros momentos da história, quando o centenário ou o seccentenário da independência foram comemorados pelo Poder Executivo, comemorações que transformavam a data em momentos de perpetuar uma história oficial e militarizada, em 2022, a data tem provocado um movimento diferente. Desde 2020, diferentes entidades científicas, museus, organizações sociais, universidades, grupos de pesquisa que envolvem professores e professoras da educação básica e superior, vêm promovendo reflexões sobre os significados desses 200 anos de constituição do Estado Nacional Brasileiro e suas não-independências. Transformando a comemoração do bicentenário da independência em um momento importante de debate sobre questões caras da formação da sociedade brasileira, é que a Universidade Federal de Uberlândia, com a coordenação do Instituto de História e apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, entre outras unidades acadêmicas e órgãos da UFU, além do Portal do Bicentenário, se insere neste processo de reflexão por meio da organização do ciclo de palestras intitulado Brasil dos 200 anos, projetos de independência. Entre julho e dezembro de 2022, das 19 às 22 horas, em diferentes dias da semana, serão promovidas mesas redondas com debatedores reunidos presencialmente ou no formato remoto no campo Santa Mônica da UFU. Com as mesas, pretende-se problematizar não só os projetos de independência em disputa no século XIX, como também as lutas para conquistar outras independências para além do Estado-nação nestes 200 anos e os projetos de Brasis para os próximos anos. Entre as muitas temáticas possíveis, escolhemos discutir A. Diversos projetos de independência do Estado-nação nos séculos XVIII e XIX. B. As transformações e as permanências no que se referem aos projetos de cidadania, escolarização e direitos. C. Lutas e conquistas de múltiplos atores por independências em diferentes dimensões, especialmente da população negra, dos povos indígenas e das mulheres nos séculos XX e XXI. O ciclo de palestras se inicia hoje com a conferência do professor Jurandir Malheba, intitulado A Pretextos das Efemérides, Duas Experiências de Escrito Histórica em Torno da Independência. Em nome da comissão, reforçamos o nosso agradecimento ao professor pela presença e disponibilidade em participar. Nos meses seguintes, teremos ainda mesas intituladas. Agosto, Comemorar o Bicentenário, Memórias de Esquecimento na e da Educação. Setembro, Constituintes e Constituições nos 200 Anos de Brasil, a Organização do Estado Nacional. Outubro, História das Mulheres, Gênero e Independência. Brasil, 200 anos. Outubro também, Sujeitos e Independentes, a Mídia e a Construção Social do Bicentenário. Novembro, Cidadania, Raça e Direito no Brasil no Século da Independência. Novembro também, Dos sujeitos das Independências, as Independências dos Sujeitos, os Povos Indígenas no Brasil. E dezembro, Economia, Ciências e Recursos Naturais nos 200 Anos de Brasil. Para finalizar, gostaria mais uma vez, gostaria de reforçar o meu agradecimento em nome da Comissão Organizadora do evento, ao apoio e suporte da PROPP, a todos aqueles que nos têm ajudado nas ações culturais, na produção de material para divulgação, a todos aqueles que se envolveram na montagem, nos convites das mesas e na organização das diferentes dinâmicas que envolvem a atividade. E compõem a comissão, finalmente para fechar, eu, Ana Flávia, como coordenadora do PPGHI, o Programa de Pós-Graduação em História, a professora Alexia de Pádoa Franco, da FACED, Daniela Magalhães da Silveira, coordenadora da Graduação em História, Yara Toscano Correia, coordenadora da Extensão do Instituto de História, Gilberto César de Noronha, professor do Instituto, Mara Regina do Nascimento, coordenadora do Prof. História, e, finalmente, Maria Andréa Angelotti, como diretora do Instituto. Muito obrigada a todos, sejam todos bem-vindos, que seja um ciclo muito proveitoso e muito proveitoso para todos nós. Com a palavra, a representante do Portal do Bicentenário, professora doutora Alexia de Pádoa Franco. Boa noite. Eu vou começar aqui a minha apresentação no modo que a gente faz no Portal do Bicentenário, porque um dos princípios do Portal é acessibilidade, fazendo a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos cacheados, óculos de aro preto, estou com um colar vermelho, com algumas miçangas pretas também, e uma blusa cinza chumbo. Estou aqui numa mesa composta, por quem está falando agora, na abertura do evento, e atrás dessa mesa tem um slide, tem a projeção da arte do nosso evento, que é Brasil 200 anos, projeto de independência, o Brasil com letras escritas em amarelo, roxo, laranja, verde, cinza e amarelo, e 200 anos de branco, projeto de independência de branco. E embaixo, descrito de azul, UFO promove ciclo de palestras sobre bicentenário da independência de julho a dezembro de 2022. A gente sempre tem esse cuidado para que realmente o nosso material fique acessível para todos, todas e todos. Então, agora, depois de feita a minha audiodescrição, eu quero, em nome do Portal do Bicentenário e da Faculdade de Educação aqui da Universidade Federal de Uberlândia, que apoia a minha participação nessa iniciativa em rede, que desde 2020 reúne professores e professoras de Educação Básica e Superior e representante de outros coletivos. Então, em nome do Portal e da Facete, eu cumprimento a todos e todas componentes dessa mesa que contribuíram para que a gente pudesse estar começando hoje esse ciclo. Cumprimento a todos do auditório que estão aqui conosco para refletirmos sobre os 200 anos de independência e de não-independências também. E assim, nos inspirarmos para nos mobilizarmos no presente por Brasils mais democráticos e plurais. E aí, eu agradeço a própria EP, em nome do professor Carlos, por nos dar o apoio para a realização desse evento e até por nos incentivar a realizá-lo. Aos discentes e docentes do Instituto de História por acolher o Portal do Bicentenário na organização do evento. A equipe de monitoras e monitores em nome da Maria Antônia que nos ajudam a organizar o evento e divulgá-lo. E que com essa equipe a gente está tendo a possibilidade de aproximar os estudantes da pedagogia, dos estudantes da história. A chefe de cerimônia, Juliana. A equipe da TVU que está gravando o evento porque depois o Portal do Bicentenário vai disponibilizá-lo no canal do YouTube do Portal do Bicentenário com uma edição com toda a acessibilidade necessária que é legenda e que é interpretação em libras de nossas falas aqui. E todas as oito palestras estarão lá no canal do Bicentenário assim que possível. E aproveito rapidamente para apresentar o portal porque como essas palestras que estarão lá o portal tem se constituído como um grande acervo de materiais multimidiáticos que nos contribuem para que a gente pense, reflita sobre esses 200 anos de Brasil para além do 7 de setembro. Para a gente pensar as nossas dependências e não independências. E por isso eu agradeço a equipe do Portal do Bicentenário em nome do David que é o nosso gestor de comunicação lá no portal. E para finalizar eu quero dizer que apesar de a gente estar de luto pelos quase 700 mil mortes por Covid no Brasil eu estou feliz muito feliz de a gente poder voltar a estar aqui presencialmente com os devidos cuidados estabelecidos pelas normas de biossegurança da UFO. E aí convido todos aqui e todos para conhecer o Portal do Bicentenário. O nosso site é Portal do Bicentenário tudojunto.org.br Eu ia passar um vídeo de três minutinhos que é o nosso vídeo manifesto mas a gente está sem condições aqui de passar o vídeo com áudio então eu convido todos a entrarem lá é um vídeo muito lindo é o vídeo manifesto do Portal. Muito obrigada e muito obrigada também por estarem aqui e por eu poder estar aqui. Com a palavra a diretora do Instituto de História professora doutora Maria Andréa Angelotti Carmo Muito boa noite a todos todas e todos eu cumprimento os membros da mesa na pessoa do magnífico reitor professor Valder Steffen Jr é muito honroso contar com a presença de todos aqui na mesa e com a presença de todos vocês no auditório sejam bem-vindas e bem-vindos a esta atividade que abre o ciclo de palestras então Brasil 200 anos este é um momento de grande alegria e satisfação para o Instituto de História porque nós retomamos as atividades presenciais na universidade e retomamos então também os eventos presenciais depois desses dois anos e alguns meses de trabalho remoto e de eventos online nosso último evento presencial no Instituto de História foi a aula inaugural do programa de mestrado em ensino de história que ocorreu às vésperas do encerramento das atividades presenciais no mês de março de 2020 e nós contamos aqui também com a presença do magnífico reitor naquela ocasião então é uma alegria muito grande é uma satisfação muito grande pois nós tivemos a oportunidade de sobreviver a uma pandemia embora ela ainda não esteja encerrada graças à ciência e graças aos cientistas nós estamos aqui e a despeito de todo o negacionismo e o obscurantismo que nos cerceou e nos cerca ainda penso que é nesse contexto de resistências que o ciclo de palestras que se inicia hoje está situado acredito que somamos com as discussões em torno do bicentenário da independência que acontece por todo o Brasil ao longo deste ano não como uma paixão comemorativa mas como um processo de reavaliação uma proposta de discutir refletir e compor com as compreensões em torno dos diferentes sujeitos e suas independências na formação do Estado brasileiro ontem e hoje quero agradecer aos professores e professoras parceiros e parceiras que se dispuseram a compor conosco este projeto professores e professoras do Instituto de História da Faculdade de Educação da Faculdade de Direito do Instituto de Ciências Sociais e do Instituto de Economia e Relações Internacionais agradecer a colaboração a parceria e o diálogo que nos propicia questionar compreender e revelar os inúmeros atores desse processo suas experiências seus projetos perspectivas agências formas de luta e resistências especialmente em tempos sombrios e tão difíceis como este que vivenciamos em que violências de toda a ordem sobre o corpo do outro da outra da res pública grita nos noticiários todos os dias o intento é que o ciclo de palestra nos convide a disputar os sentidos do bicentenário da independência do Brasil e refletir sobre o futuro que desejamos como nação independente que inclua os povos indígenas a população negra as mulheres os LGBTQIA+, os trabalhadores precarizados e a natureza quero externar meus agradecimentos ao pró-reitor de pesquisa e pós-graduação professor Carlos Henrique de Carvalho pelo fundamental apoio na realização deste evento como um ciclo de palestra e pelo estímulo à execução desta proposta agradeço também a diretoria de comunicação a diretoria de cultura e a pró-reitoria de extensão e cultura que nos apoia sempre um agradecimento especial à comissão organizadora pelo trabalho e empenho a equipe dos monitores monitoras que estão aqui na pessoa da Maria Antônia a parceria do portal do bicentenário aqui representado pela professora Alexia e por fim quero agradecer ao professor Alexandre de Savelar pela coordenação dos trabalhos a seguir dou as boas-vindas ao nosso convidado professor doutor Jurandir Malerba é uma honra tê-lo conosco nesta noite professor muito obrigada a todos e todas pela presença tenhamos um excelente ciclo de palestras e que este evento assim como a passagem do tempo não deixe intacta nossas atitudes enquanto sociedade em relação ao nosso passado e aos nossos horizontes de expectativas muito obrigada e bom evento a todos com a palavra o diretor de cultura representando pró-reitoria de extensão e cultura da Universidade Federal de Uberlândia professor doutor Alexandre Molina muito boa noite a todas todos e todes em nome da pró-reitoria de extensão e cultura da Universidade Federal de Uberlândia eu quero dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão participando deste evento e também aos convidados que compõem essa mesa de hoje eu quero cumprimentar também a todos os meus colegas e as colegas aqui na mesa em nome do professor Valder ao qual estendo meus cumprimentos eu gostaria de registrar também a alegria de um encontro de agendas que está acontecendo na Universidade Federal de Uberlândia neste ano de 2022 ao mesmo tempo que nós temos aí uma série de eventos e aqui o Instituto de História juntamente com outras unidades propõe a realização de uma reflexão em torno dos 200 anos da independência a pró-reitoria de extensão e cultura através da DICULT em diálogo com uma série de unidades acadêmicas aqui da UFO tem realizado um conjunto de ações em torno também do centenário da Semana de Arte Moderna de 1922 esse encontro ele tem acontecido em diferentes contextos aqui no Brasil e aqui na universidade não seria diferente o objetivo dessas ações em torno da Semana de 22 vai ao encontro pelo que eu pude compreender dos objetivos também em torno do bicentenário que é fazer uma reflexão crítica sobre esse período olhar para essa história de forma crítica observar o que a Semana de Arte Moderna por exemplo não conseguiu contemplar ou não conseguiu observar na sua realização e ao mesmo tempo percebermos de que modo pretendemos apontar para um futuro nos próximos 100 anos no que se refere a arte e a cultura tão atacadas nesse contexto atual no Brasil então eu gostaria apenas de fazer esse registro que esse encontro de agendas é muito bem-vindo e quem sabe possamos aí fazer alguns cruzamentos até dezembro dessas agendas lembrando o portal do bicentenário nós temos também o portal Tarsila onde nós temos a possibilidade de reunir um conjunto de programações em torno dos 100 anos da semana de 22 e toda a programação da UFO também está disponibilizada nesse portal e continuará à disposição durante todo o período eu desejo então um excelente ciclo de palestras até dezembro espero que a Universidade Federal de Berlândia possa não apenas consagrar sua participação nessa agenda mas também impulsionar essa reflexão para além do contexto da universidade muito obrigado boa noite com a palavra o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal de Berlândia professor doutor Carlos Henrique de Carvalho boa noite boa noite a todos a todas eu vou mudar o protocolo geralmente cumprimento o magnífico mas eu vou cumprimentar a diretora a diretora Maria André eu vou cumprimentá-la porque eu fiz a provocação e ela aceitou a provocação e levou para os colegas do Instituto de História e o Instituto de História prontamente respondeu de uma maneira muito positiva a organização do ciclo de palestras é claro que eu só vou fazer se me permite uma pequena ressalva nós encerramos o ciclo de palestras sobre a reflexão do bicentenário em dezembro mas em maio de dois mil e vinte e três no bicentenário da constituinte de mil oitocentos e vinte e três nós vamos fazer o lançamento do conjunto de todos os textos que foram apresentados a partir de hoje com o professor Jurandir até dezembro e ali sim nós vamos fazer uma reflexão do que foi o ciclo de palestras e lançar a nossa obra coletiva que vai ser coordenada pelos colegas do Instituto de História então é só essa ressalva que nós não encerramos em dois mil e vinte e dois mas nós estendemos para maio de dois mil e vinte e três para a gente espero num outro cenário seja mais proveitoso e mais otimista para que a gente possa debater as questões que são caras ao desenvolvimento da ciência tecnologia e do conhecimento eu não participei do centenário é óbvio mas eu participei do bicentenário do sesc centenário talvez aqui o Walder que esteja na mesa você tenha participado também de memória de memória que foi em 1972 um dos períodos mais terríveis da nossa história muito difícil mas parecia que o Brasil vivia uma era harmoniosa e uma era de prosperidade que nós vivenciávamos o milagre econômico ou entrando na ideia do milagre econômico é claro que eu vejo essa discussão e esse ciclo de palestras é óbvio que eu não vou poder participar de todos mas eu vejo com três vetores fundamentais o vetor da discussão da independência a independência se gerou soberania e se a soberania gerou cidadania sem essas discussões nós não podemos fazer uma reflexão do real sentido das múltiplas independências ou não independências e sobretudo o que que essa memória das independências trazem para o presente enquanto reflexão enquanto historiador eu 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 me ancoro um pouquinho num colega nosso historiador que tem um clássico a escrita da história né o Michel dissertou que tem a seguinte observação uma leitura do passado por mais controlada que seja pela análise dos documentos será sempre dirigida para uma leitura do presente então as nossas reflexões eu tenho absoluta convicção que o professor Jurandir ao voltar ao processo ele não estará com seus olhos em 1822 mas sim em 2022 no momento de transição ou de ou da transpandemia ou de uma mudança que possa ocorrer a partir da virada de 2022 para 2023 então eu só tenho que agradecer né enormemente a pronta resposta da professora Maria André e ao Instituto de História e todos os colegas todas as unidades acadêmicas que estiveram envolvidos na realização desse evento e eu tenho absoluta certeza que 2023 no nosso encerramento das nossas reflexões possamos ter uma avaliação positiva de tudo aquilo que foi debatido né até dezembro muito obrigado a todos e meu mais sincero agradecimento a todos os organizadores do evento obrigado com a palavra o magnífico reitor da Universidade Federal de Uberlândia professor doutor Valder Steffen Júnior boa noite novamente eu geralmente cumprimento inicialmente os pró-reitores presentes mas iniciarei pela professora Maria André representando aqui toda a comunidade do nosso Instituto de História cumprimento também a professora Ana Flávia cumprimento a professora Alexia cumprimento Alexandre Molina está representando aqui o professor Helder nosso pró-reitor de Extensão e Cultura de meu querido professor Carlos Henrique Carvalho pró-reitor de Pesquisa e Pós-Adoação pois é em 7 de setembro 200 anos atrás o Brasil fazia parte do Reino Unido de Portugal Brasil e Algarve não era propriamente mais uma colônia mas era um Reino Unido e de alguma maneira naquele instante nós conseguimos a nossa entre aspas independência de Portugal não sem gastarmos 2 milhões de libras esterlinas pagas ao governo português para que aquele governo aceitasse a independência e de lá para cá nós temos uma história entrecortada de fatos de situações de aspectos políticos os mais variados os mais desafiadores e também numa certa medida os mais frustrantes tivemos também momentos tão importantes quanto a libertação da escravatura porém de novo sem que políticas adequadas de políticas sociais adequadas tivessem em paralelo sido implementadas garantindo a integração de toda aquela comunidade que foi formalmente pelo menos libertada da escravidão mas não integrada à sociedade brasileira com desdobramentos que nos alcançam nos dias atuais nos dias atuais já foi dito aqui são desafiadores e e a gente fica até preocupado pensando como vai ser a partir do próximo ano eu estou na universidade federal de berlândia há muitos anos mas o desprezo pela educação saúde ciência tecnologia inovação cultura e artes nunca chegou num patamar como esse que vivemos atualmente diversas associações por exemplo academia brasileira de ciências por exemplo angifes se preocuparam em preparar um documento a ser entregue a todos os predenciáveis que assim desejarem receber esses documentos e os documentos eles trazem muitas preocupações mas fazem também propostas resta saber se o próximo governo ouvirá aquilo que essas associações eu me restringi no exemplo apenas essas duas mas tem muitas outras se eles ouvirão o que está sendo proposto em 2018 eu participei pela academia brasileira de ciências da confecção de um documento chamado um projeto de ciência para o Brasil quatro anos depois ele não está mais tão atualizado mas ele certamente não foi considerado isso nos frustra enquanto membros da comunidade acadêmica da comunidade científica da comunidade universitária por isso eu creio que esse ciclo de palestras vai até dezembro certamente buscará trazer luz sobre alguns dos pontos que eu mencionei aqui para que possamos entender melhor o nosso tempo para que possamos construir esperanças para um futuro diferente especialmente quando pensamos na juventude brasileira é muito triste embaraçoso frustrante ver muitos de nossos jovens desiludidos desencantados desanimados com o Brasil e nós não temos apenas o chamado brain drain ou seja fuga de cérebros pessoas jovens bem bem formados e até pesquisadores que tem optado por uma vida no outro país mas além desses e talvez até mais grave são aquelas e aqueles que desesperançados embora tenham talento mas não vão mais não virão mais para as universidades porque não acreditam mais no país e essa é uma forma de exclusão absolutamente terrível para um país que ainda tem uma maioria de jovens mas essa pirâmide começa a se inverter e as oportunidades históricas que temos a partir do trabalho da atuação dos nossos jovens essa oportunidade pode ficar ou pode ser irremediavelmente perdida apesar de tudo isso aqui é a universidade federal de uberlândia uma instituição pública democrática de qualidade socialmente referenciada inclusiva e laica e nós estamos aqui para prosseguirmos na nossa missão universitária como esse evento por exemplo e ele serve de testemunha para a comunidade em volta de nós em todas as cidades onde a UFO tem um campus universitário de que a Universidade Federal de Uberlândia está sim refletindo sobre o momento atual e propondo soluções propondo caminhos mesmo que não sejam soluções prontas propondo caminhos para um futuro socialmente mais justo mais inclusivo um futuro onde todos nós mas particularmente os nossos jovens tenham mais esperança eu cumprimento a comissão organizadora pela pelo desafio de organizar essa série de palestras e desejo que todos nós sejamos muito bem sucedidos ao acompanhar essas palestras e refletir sobre os temas que serão aqui abordados muito obrigado bom evento nesse momento desfaz-se a mesa diretora com os nossos agradecimentos pela participação de todos e todas desfaz-se Obrigada. 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 Agora convido para compor a mesa o professor doutor Alexandre de Sávelar, professor do Instituto de História UFU, que fará a coordenação dos trabalhos. Também convido para compor a mesa o professor doutor Jurandir Malerba, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que irá proferir a conferência de abertura dos trabalhos do ciclo de palestra Brasil 200 Anos, Projetos de Independência. Lembramos a todos que, ao final da conferência, teremos o lançamento do livro do professor Jurandir Malerba, Almanac do Brasil nos Tempos de Independência. Encerro. Tchau. 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 Vou levar isso para ele. Organizadora desse ciclo de palestras, nossas coordenações envolvidas, professores e discentes. Também gostaria de fazer um agradecimento direto à direção do Instituto de História pelo convite para que eu pudesse ser o coordenador dessa mesa. Para mim é uma grande alegria receber não apenas um pesquisador e professor com a trajetória e importância do Jurandir Malerba, mas também alguém porque tenho admiração pessoal e de quem sou leitor. Muito obrigado, professora Maria André. Eu vou fazer uma breve apresentação do professor Jurandir. Todos nós estamos ansiosos para ouvi-lo. O professor Jurandir Malerba é professor titular do Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também já tendo passado por outras instituições, o professor Malerba foi professor visitante na Universidade Livre de Berlim, onde inaugurou a cátedra Sérgio Buarque de Holanda, que existe até hoje. O professor Malerba é também pesquisador do CNPq, doutor em História pela USP. E a sua produção é bastante vasta, evidentemente não vou me estender aqui falando muito sobre isso, mas eu gostaria de destacar o artigo Os Historiadores e Seus Públicos, Desafios ao Conhecimento Histórico na Era Digital, publicado em 2017 pela Revista Brasileira de História, um texto que sempre utilizo nos meus cursos. e três livros recentes, Fazendo História Pública, um livro que o professor Malerba organizou com o professor Benito Bisso Chimid, também da Federal do Rio Grande do Sul, que foi publicado no ano de 2021 pela Mil Fontes. E os dois livros mais recentes, que serão objetos da exposição do professor, Brasil em Projetos, editado pela editora da FGV no ano de 2020, e o mais recente, que será aqui lançado, Almanac do Brasil nos Tempos de Independência, lançado este ano, 2022, pela editora Ática. Professor Malerba, muito obrigado pela sua presença, é uma grande alegria poder recebê-lo aqui. Muito bem. Como é que bota esse trem aqui? Salve eu aqui, que eu não entendo esse bicho, não. Boa noite a todos e todas, me ouvem bem? Professor Alexandre Velar, eu não vou me prolongar, porque a gente teve uma mesa muito forte de abertura, e que trouxe muitas das ideias, inclusive, que eu ia trazer na conversa de hoje, sobre perspectivas de futuro, análises do passado, balanços do presente e projetos de futuro, que são tão difíceis de fazer no momento de escuridão, como a gente vive. Mas eu agradeço o convite, que muito me honra, de abrir esse ciclo de conferências sobre o Bicentrana da Independência. A professora Ana Flávia Ramos, coordenadora da POS, Daniela Silveira, coordenadora de graduação, e a professora Maria André Carmo, que é a diretora do Instituto, que me dirigiu o convite, muito obrigado. E o meu colega, meu amigo, Alexandre Velar, que é um prazer dividir a mesa com ele nesse trabalho, e obrigado a todos e todas que estão nos ouvindo. Eu vou começar só falando que a gente está no olho do furacão, as enfermeiras estão acontecendo aí, começou devagar, começou pegando bem devagar, agora acho que vai eclodir, conforme se aproxima o 7 de setembro, a data oficial da independência. Mas, duas semanas atrás, eu estive em Brasília. A Câmara dos Deputados fez um evento chapa branca, que só tinha monarquista, uma coisa absurda, e caíram no logro de me chamar. E, assim, estruturaram o evento... Eu fico nervoso. Estruturaram o evento a partir dos bustos dos fundadores da nação. Então, a primeira mesa era Dom João, depois Dom Pedro, Leopoldina, Bonifácio, Hipólito, e, lá, no final, uma última mesa com o Sra. Joana Angélica para fazer a concessão sobre as camadas populares. E, na abertura, teve uma homenagem à família imperial brasileira, com representantes de Portugal. Aí, eu me senti muito indignado. Se eu falo algum palavrão, vocês me desculpem, porque é um jeitão italiano. Eu até pedi o suporte para poder... E, aí, na abertura, estava o deputado que era o presidente da comissão. E eu falei, olha, falei duas palavrinhas sobre Dom João, porque tinha que falar, estuda faz tempo e tal. Então, o Dom João está lá. Mas vamos falar o que é necessário. O Brasil está fazendo há 200 anos. Como é que a gente chegou nessa merda? Como é que a gente chegou nesse poço? Como é que a gente chegou... É isso que a gente tinha que estar falando. E o cara olhou assim e falou, o que é que vai... Eu falei, não, cadê as guerras, as revoltas? Olhando para a época do fato histórico, tão caro a nós, positivistas, o pessoal evocando... Bom, em primeiro lugar, chamando a família real. Falei, olha, em primeiro lugar, a República Federativa do Brasil não reconhece a existência da família real. E tinha um deputado lá, que era o Dom Luiz Felipe de Orlas e Bragança, que acabou de lançar um livro agora, que eu comprei, que eu vou detonar esse cara. Você entendeu? Um império de verdades. E esse cara foi absolutamente autoritário e tal, arrogante. Mas aí eu falei isso, olha, não tem sentido. Cadê o povo, o povo brasileiro? Não tinha um negro, uma negra, nem no auditório, nem na... Cadê o povo trabalhador? Cadê tudo isso que a gente falou aqui? E os caras em Brasília, dentro daquela bolha, fazendo um evento para louvar os fundadores, os bustos, dos heróis, varões, incensados pelo Van Hagen, pelo Instituto Histórico e tal. Fomos completamente descolados da realidade. O que a gente devia falar, conversar, os caras não falaram, não conversaram. E aí é isso. Então, toca para nós, universidades. O reitor estava falando agora. O maior corte a gente perdeu. A gente está com 4%, 5% da verba de custeio, que era 40 bilhões. Acabou, estrangulando. E a gente tentando fazer alguma coisa para lembrar que o Brasil ainda respira. Por aparelhos, mas ainda respira. Então, assim, é muito oportuno. Eu agradeço, me sinto honrado. E eu vou aproveitar essa oportunidade para conversar com vocês. Eu não sou muito formal. Já perceberam que formalidade não é meu forte. Mas eu não vou falar só sobre independência. Vou falar um pouquinho também sobre o sentido da gente, como historiadores e historiadoras, hoje, em 2022, a gente está passando por essa discussão como profissionais, pesquisadoras, pesquisadores, professoras, professores de história. Talvez o que eu tenho a falar aqui tenha a ver um pouco com esse negócio que as pessoas chamam de história pública, que o Alexandre referiu. Mas eu acho que tem muito a ver, mais mesmo, com o nosso etos profissional. Aquilo que nos atribui sentido para a nossa vivência, para a nossa experiência. Então, a gente está aqui em 2022, esse ano das efemérides da independência, que, infelizmente, culminam com o processo, esse processo acelerado de destruição do Pacto Social que foi instituído pela Constituição Cidadã de 1988. Processo de destruição que começou com o golpe de 2016 e fez passar a boiada lá sobre o governo do Temer e depois do Facínura, miliciano, que habita o Palácio do Planalto desde 2019. Então, esse processo de destruição traz várias frentes de reflexão e não dá para a gente passar por todos os caminhos. Então, eu vou escolher um caminho para a gente otimizar essa fala. Mas vale a pena a gente destacar um aspecto, hoje em dia, que é muito caro para nós, do modo de disseminação de atitudes flagrantemente fascistas por parte do governo federal, dessa claque de aloprados que o apoiam, onde as redes sociais têm um papel muito importante. Esse aspecto é a produção sistemática de mentiras. Hoje tem o nome chique de fake news, mas é mentira que os caras... Em relação a tudo, seja no âmbito da política, da ciência, da negação da ciência, como a gente viu na pandemia, ou em relação à história, à negação, à manipulação, os usos perversos que se fazem da história. Basta a gente pegar. O governo federal não tem feito nada. E o que tem feito é muito ruim. Então, pega a SECOM, o site do Bicentenário Portal, que eles chamam, é o punho do Dom Pedro segurando a espada, com o macho, a beira do Ipiranga lá e tal, e a recuperação de símbolos ofensivos, a esfera armilar das grandes navegações, a bandeira imperial. Os caras são todos monarquistas. Mas o negócio é que, por volta do ano do golpe, 2016, eu já vinha refletindo sobre como é que iam ser essas efemérias, o Bicentenário. Eu estudo há mais tempo do que eu queria. Faz tempo que eu estudo esse negócio. E eu estudei a historiografia do Centenário, do Sesc Centenário. Teve lá em Brasília, na abertura, teve um deputado que exaltou o Sesc Centenário. Pô, eu lembro, é pequenininho, lá em Minas Gerais. Inclusive, o cara é parente dos Andrade. E aquela coisa bonita, cívica, aquela parada, coisa bonita de ver. Falei, pô, de onde que eu vim amarrar meu gol? Mas, em 2016, já pensava como é que a gente... Quer dizer, eu sabia que isso ia bombar. O Bicentenário, queira sim ou não, embora com toda a competição de temas candentes que estão na pauta hoje em dia, ia acontecer. Eu só não tinha em conta como é que ia ser vertiginosa a ascensão do fascismo entre nós hoje, em 2016. A gente tinha uma eleição pela frente e tal. Porque eu estudo a independência há uns 30 anos, e por ter estudado e ter assistido outras efemérides bombásticas, como vocês também, quase todo mundo, o Bicentenário da Revolução Francesa, de 89, a independência americana, em 1976, o quinto centenário da invasão dos espanhóis na América, o quinto centenário da invasão dos portugueses no Brasil em 2000, o Bicentenário da chegada da corte mais recente. Eu sabia que o Bicentenário ia bombar. As efemérides impulsionam, catapultam, não só o mercado editorial, mas esses usos políticos da data, no imaginário popular, nas mídias e tal, na mídia marrom, sobretudo. No nosso caso, diferentemente do que aconteceu nas efemérides anteriores, essas que eu citei, hoje a gente tem o fator redes sociais, que a gente não tinha até então, que é uma caixa de ressonância atômica das disputas ideológicas e políticas que atravessam, que fissuram a sociedade hoje em dia. E aí eu vim pensando, como profissional de história e como cidadão, como é que eu poderia dar uma contribuição mais efetiva, considerando esse contexto opressor em que a gente se encontra? Eu já pensava isso lá atrás, em 2016. Eu não vou fazer mais uma pesquisa numa filigrana, num arquivo, e publicar um artigo, em altos estratos, a um para 12 amigos lerem, os caras que a gente toma cachaça junto no boteco. Não tem sentido. É preciso a gente sair da bolha, a gente falar para fora da universidade, a gente se comunicar com a sociedade. Coisa que os caras fazem muito bem. Os caras do mal fazem muito bem. Você pensar nos Brasil Paralelo, da vida e por aí afora. Então, já há muito tempo que eu me cobrava entrar nesse campo de batalha, mais ativamente do que só fazendo crítica historiográfica, que é uma coisa da prática, da profissão. Ficar no cercadinho seguro da universidade, assistindo tudo, criticando, que nem aqueles velhinhos do Muppet Show, a coisa do que os estudantes mais novos não entendem as piadas de velho. O Muppet Show era aquele showzinho que tinha os dois velhinhos que ficavam criticando tudo e tal, jogando ovo nessa produção que ia sair das efemérides. Então, eu pensei como que eu poderia usar a expertise de 30 anos de pesquisa sobre independência, sobre temas como reformismo ilustrado, sobre a Corte do Brasil, sobre independência, e usar isso para ir além dos muros da academia. Tentar alcançar públicos mais amplos, públicos não especializados. E, de alguma forma, inserir nessa guerra de produtos que a gente vê hoje disponíveis no mercado, inserir narrativas que pudessem competir com essas produções que a gente vê por aí que são ou muito ruins ou muito perversas, quando essas duas qualidades não estão no mesmo produto, como a gente vê nesses escritores midiáticos, muitos deles, ou em produções como o Brasil Paralelo. A Eminência Parda, que é um dos fundadores, que foi o presidente da Biblioteca Nacional, o cara parecia um barão do século XVIII com um bigodinho. Estava lá. Os caras colocaram ele na mesa para discutir. Isso aqui não é ao vivo, não. Daqui a pouco entram os caras aqui e quebram tudo. E é isso que fiz nos últimos cinco anos. Então, vou falar, nessa pretensão de tentar levar esse conhecimento para um público mais amplo, eu fiz duas coisas. Eu falei, olha, eu não domino as mídias. Eu sou velho. Então, eu não vou ser tiktoker, não vou ser instagramer, youtuber, com essa cara que não vai colar. O que eu sei fazer, mais ou menos, é escrever. Então, o que eu posso fazer? Eu falei, olha, fiz esses dois projetos que eu pensei que, por meio deles, eu poderia estourar a bolha e me colocar como um especialista acadêmico nesse debate fora da academia, com produtos de divulgação histórica. Então, o primeiro deles, eu vou falar dos dois, eu não estou passando nada, foi um golpe de sorte para mim quando, no final de 2016, a professora Marieta de Moraes Ferreira, que é coordenadora da FGV, ela me fez um convite, meio desafio, de escrever um volume para uma nova coleção de história que a editora estava produzindo, cujos eixos são justamente projetos de Brasil, projetos para o Brasil em cinco séculos de história. E eu escrevi o primeiro volume, que pega da ilustração portuguesa até a independência. Depois, outros autores, está para sair agora o segundo volume, depois o terceiro, vão pegar por períodos e vão analisar os projetos e tal. Então, o livro Brasil em Projetos, História dos Sucessos Políticos, não sei se vai dar certo. Vamos tentar. É esse livro aí. Meteram o pau em mim, porque o Leandro Karnal está no blurb. Tudo bem, o Leandro Karnal, mas o Leandro Karnal, cada vídeo dele tem cinco milhões de visualizações. Ele postou um negocinho, em dois dias tinha 30 mil, ele com o meu Brasil em Projetos, sem jabá, sem nada. Tinha 30 mil visualizações. Então, qual de nós tem essa capacidade de inserção de público, de mídia que esses caras têm? Então, a gente tem que reconhecer que a gente está falhando em alguma coisa na comunicação, para começar. Então, a professora Marieta me deu esse projeto, escreveu esse livro. Eu fiz o Brasil em Projetos, História dos Sucessos Políticos e Planos de Melhoramento do Reino, que foi lançado em 2020. Em dezembro de 2020, o prefácio do Lira Neto, que é um historiador de grande público e tal. Não foi à toa que eu coloquei ali. E o desafio que foi lançado pela FGV foi de contar, mais uma vez, essa história do Brasil já tantas vezes contada e bem contada, a história de Portugal e Brasil desde as reformas pombalinas até a emancipação política brasileira. E aí eu me coloquei como objetivo subliminar, iluminar os projetos que os governantes desse período formularam para o Brasil, que era a vaca de divinas tetas. Aí os caras colocaram lá em Brasília o representante de Portugal. E esse discurso que veio do Brasil Paralelo, que é a recuperação do Van Hagen. Nós somos europeus e fizemos o Brasil a despeito de ter índio e de ter negro. Isso foi um problema, mas a gente conseguiu superar e fizemos uma ação, uma monarquia, implantamos a civilização onde nada havia. Esse é o discurso dos caras que estão aí até hoje. Só que o Dom João não veio para cá à toa. 85% do comércio de compra e venda de Portugal era o Brasil. O resto, 15%, era todo o Império Ultramarino português. Não foi à toa que ele veio para cá. Então, eu quis analisar os projetos desses caras, em um primeiro momento ainda sobre domínio colonial, e depois como potencial Brasil independente. Então, esse é o livro. Nesse livro, eu recuo até meados do século XVIII, e isso não foi aleatório. Então, a ideia de regeneração da monarquia. E é incrível que eu falei isso para o príncipe. O cara é um deputado da República e ele trama contra a República para regenerar e trazer de volta a monarquia. Isso é um crime de lesa-pátria. O cara devia ser processado. Mas eles estão aí. Outro dia, saiu uma matéria no Walter, deu um comentário lá, do tanto que os monarquistas estão crescendo em todos os lugares. É um povo assim... É patológico o negócio. O cara deve ter problema sexual para ser monarquista no Brasil. Mas, então, esses caras que fizeram essa ideia de regeneração da monarquia por meio da reformação como política de Estado, e isso remonta a Pombal. As ações deles, no sentido de prover o reino de núcleos de formação de quadros capacitados... O Pombal começou isso. Isso marca todo o período. As reformas da universidade, aquela coisa toda da ciência, a reforma da educação, a expulsão dos jesuítas, e tal, marca esse período todo. Então, a visão de mundo do Pombal e dos seus herdeiros intelectuais, como Dom Rodrigo de Souza Coutinho, que foi a grande eminência parda do Dom João, que virou o conde de Linhares aqui no Brasil, que foi o cara que soprou no Dom João e falou que tem os índios caingangue lá no vale do Rio Doce e eles não são civilizáveis. Vamos passar ao Serol. E aí o Dom João decretou a temporada de caça aos caingangue, decreto de 1808, logo que ele chegou no Brasil. O Dom Rodrigo é esse cara bacana. Mas também o Azeredo Coutinho, o bispo plantador, Cairu, Bonifácio, essa rapaziada toda foi forjada nessas instituições, como a Universidade Reformada de Coimbra, o Colégio dos Nobres, a Academia das Ciências de Lisboa. Por isso, o horizonte cultural deles, as formas de sociabilidade, os embates políticos, isso constitui a matéria do livro. Aqueles caras todos que compuseram o núcleo duro daquilo que o Kenneth Maxwell chama de geração de 1790. Os caras que pensaram, se viam como ilustrados, tinham uma autoimagem como ilustrados, como é que chamavam aquilo? Os estrangeirados, os caras que saíam e frequentavam as universidades de fora, ou os caras que vinham para Portugal e traziam essas novas ideias, mas que, na verdade, eram os caras de antigo regime, toscos mesmo. E esses caras se formaram nesse ambiente mental dessa singular ilustração portuguesa. Quando você fala ilustração portuguesa, é quase uma contradição em termos. Se portuguesa, não pode ser ilustração. Porque ali é o... Bom, basta lembrar que o Azeredo Coutinho foi o último inquisidor maior do reino. A inquisição vigorou em Portugal até... Então, para a gente ver como essa combinação de luzes e sombras caminhavam de mãos dadas nessa época. Então, nessa primeira parte, as minhas fontes básicas foram os escritos de alguns desses expoentes do reformismo ilustrado português, herdeiros intelectuais... Cadê? Andar e mascar chiclete ao mesmo tempo é um problema. Herdeiros intelectuais do Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal. Essas imagens são só para ilustrar. Elas estão no livro, também como ilustração. Não vou explorar a imagem, não. E o Pombal, que foi o poderoso ministro do Dom José I, que, a partir de 1750, começou aquele programa contundente de reformas, de reestruturação do Estado, com o objetivo de alavancar, de tirar o Portugal da lama. Portugal estava lá, tinha sido uma potência marítima importante e estava em crise, porque as minas do Brasil se esgotaram. E aí teve as reformas. Isso a Espanha também. A Espanha fez as reformas burbônicas, Portugal as pombalinas, para ver se eles conseguiam aperfeiçoar as formas de extração de riqueza das colônias, para tentar resgatar o reino que estava fundando. Então foi isso. Como é que combate o contrabando, como é que aumenta a produtividade do trabalho escravo, incrementa o comércio, essa ilustração pragmática colocada a serviço da produção de riqueza? E aí Portugal tenta se equiparar ao nível competitivo das outras potências que estavam engolindo. A Espanha estava na lama, mas a França estava começando... As guerras atlânticas estavam começando ali. Então aí eu dividi o livro em três partes, esse livro. Na primeira, que eu chamei o Brasil no Império Português, depois de uma rápida perspectiva do contexto das reformas pombalinas, com atenção para a Universidade de Coimbra, que vocês têm a imagem aí, eu vou estudar... O que estava rolando em Coimbra, ela foi toda reestruturada à luz da ciência experimental, a época das grandes viagens, os caras criaram manuais de como explorar melhor as coisas. esse utilitarismo que é tão próprio da ilustração portuguesa. Depois de estudar isso, direciona o foco para o caráter dessa ilustração ibérica, pragmática. As implicações da condição colonial do Brasil. Isso é um outro capítulo. E o alinhamento... Opa, estou indo errado. E o alinhamento ideológico desse extrato de letrados, condutores da máquina do Estado do Império Português, todos eles treinados na universidade em leis ou em filosofia natural. Todos eles conheciam, todos eles leram as mesmas... Todos eles foram alunos dos mesmos caras, lá do Vandelli, o Padoano, que estava lá. Conheciam, todos eles tiveram contato, às vezes, esclandestino, com o que estava rolando de ciência, do método experimental, método hipotético-dedutivo, e a economia política que estava nascendo também para explicar a riqueza das nações. Isso estava começando a circular lá em Portugal. Então, essa primeira parte termina... Eu falo um pouco da ilustração portuguesa e ela termina com a análise de dois dos mais importantes debatidos reformadores do século XVIII. Esses dois senhores aí, o Dom Rodrigo Souza Coutinho, que estava lá no alto da cadeia alimentar da administração portuguesa, o cara... Ele foi batizado pelo Pombal, um cara enfronhado lá e tal, e homem forte de Estado. E o Azeredo Coutinho, que era representante dos grandes plantadores coloniais. Faço análise de uma obra fantástica que ele tem sobre... Ele é um bispo e ele faz um tratado teológico para justificar o resgate de escravos africanos na África, usando a Bíblia. Gente muito boa a ele. A Zeredo Coutinho que fundou o convento, o seminário de Olinda. Um cara importante aí. Na segunda parte, quer dizer, então, isso o Brasil como colônia. Na segunda parte, eu chamo de Império Português do Brasil, o enredo segue com a transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808, 1807, 1808, como desdobramento da guerra continental. Tinha o louco lá, o Napoleão de Hospício, passa o Serão em todo o mundo, derruba as cabeças coroadas da Europa. E o Dom João, que não era bobo nem nada, que não era o comedor de coxinha, era um estrategista, o cara vazou para a colônia mais próspera dele. Então, esse acontecimento singular na história das monarquias europeias foi decisivo para os acontecimentos que vão desaguar 13 anos depois na separação de Portugal com o Brasil. Só para a gente pensar que aqui veio o monarca e aqui não se esfacelou, diferentemente da América Hispânica que se fragmentou em inúmeras repúblicas, adotou o regime republicano e aboliram o trabalho escravo. Então, para a gente ver que a escravidão estava no cerne dos debates da escravidão, mas os caras lá de Brasília não admitem isso. Então, foi importante porque, depois da separação de Brasil e Portugal, o Dom João, na presença dele nos anos que ele passou no Brasil, ele se aproxima das elites dominantes que vão bancar a estadia dele aqui. e essas elites eram as elites traficantes seteadas no Rio de Janeiro. Eram os grandes comerciantes de grosso trato, sobretudo os traficantes, esses caras que bancaram a independência do Brasil. Peitaram lá. Então, é fundamental a gente ter isso, os plantadores e os traficantes de escravos. E essa aproximação entre a sociedade de corte de antigo regime com esses mascates de almas que tinha no Rio de Janeiro foi regulada por uma lógica de corte, de uma corte improvisada, mas uma lógica, uma sintaxe de corte europeia de antigo regime. Depois de assinalar o protagonismo do Dom João nesses caminhos ou nesses descaminhos nessa época, o cara que eu analiso como projetista, como cara que fez diagnósticos dos problemas do Brasil e apontou soluções, apontou caminhos, não podia ser o outro o Zé da Silva Lisboa, Esconde de Cairu. Então, a primeira sessão é o Dom Rodrigo de Souza Coutinho e o Azeredo Coutinho. No segundo capítulo, sempre com outros passando, mas esse é o eixo, são as obras do Cairu. O Cairu estava lá naquele... Era um cara de antigo regime, mas começou a ler o Adam Smith e pirou o cabeção. Não, liberalismo... Era um cara com os dois pés do antigo regime. Ele escreve um livro sobre a história dos sucessos políticos dos dez anos da chegada da corte no Brasil, que ele enaltece a sociedade estamental, os barões, a distribuição de graças. É um cara de antigo regime. mais que no comércio. Fala assim, olha, a gente tem que discutir a abertura do comércio. Esse liberalismo tão mitigado, como a gente vê no Brasil de hoje, os nossos liberais que vivem pendurados nas tetas do Estado. Então, é isso. Esse negócio está andando sozinho, não fui eu. Espera aí. Bom, então, na segunda parte, é isso. O Império Português do Brasil, a corte e tal, já falei tudo isso. Na última parte, chamada da Colônia Portuguesa Império do Brasil, eu analiso algumas perspectivas do processo de independência. Primeiramente, um panorama das questões dos personagens que estão implicados ali. aqui a gente tem um debrezinho, seguido por uma análise do assentamento das Cortes Gerais Extraordinárias da Nação Portuguesa lá em Revolução do Porto, em 1820, e os caras reclamam, primeiro a volta do Dom João, o juramento de uma Constituição, depois, quando o caldo engrossa, eles querem que o príncipe e a gente vá embora também e se fechem os tribunais aqui, e aí o bicho pega, o Dom Pedro Fico, aquela coisa toda. E as repercussões desses embates que vão acontecer nos debates das Cortes aqui no Brasil, que levaram, culminaram na ruptura política. A sessão se conclui, mas que coisa mais chata, com tratos que eu dou a um dos mais polêmicos personagens da história da independência, que é José Bonifácio, as trajetórias, o cara tinha ideias fantásticas para a época. Hoje, para nós, parece obsoleto, mas ele falava de abolição da escravatura, só que da maneira como as elites brasileiras. Lenta, segura e gradual, de modo a não desmantelar o sistema produtivo, mas falava sobre como incorporar os índios na sociedade. Ele era mineralogista e ele tinha essa referência. Ele falava assim, olha, como forjar uma nação? Como amalgamar minerais tão diferentes? enquanto tiver pessoas separadas pela cor de pele, não vai rolar, então a gente tem que acabar com isso. A ideia dele era juntar os índios, sobretudo as mulheres, as índias, com os brancos e mamelucos, que com o tempo a gente conseguiria devolver os escravos, eles iam sumir para a África. Isso não foi tolerado pelas elites, tanto é que ele caiu no ostracismo, foi expulso e tal. Isso era muito arrojado para as elites da época, para você ter uma ideia de quem foi que bancou a escravidão. E outras ideias que ele tinha. Universidade, ele queria criar aqui, transferir a sede do Brasil para o centro geodésico, Brasília, mais ou menos no mesmo lugar. Então o cara tinha umas ideias. Eu não vou explorar as estratégias para a escrita dessa obra, que é uma síntese histórica. Eu só vou destacar a definição do eixo narrativo, que é o do fazer-se de uma classe social. É uma pegada bem Thompsoniana, como é que essa classe senhorial vinha se forjando por meio de interesses particulares, como classe plantadora e como classe traficante, já desde o século XVII, XVIII. E, nesse século XVIII, ao fazer esses projetos, ela começou a perceber que ela tinha aproximação de interesses entre esses homens que eram portugueses a serviço da coroa aqui no Brasil e casaram suas filhas por meio de matrimônio e tudo mais. E tinham antagonistas, os escravizados, isso que a Maria Silva de Carvalho Franco chamou dos homens livres na ordem escravocrata, que era uma massa crescente de uma poluição desclassificada, como chama a Laura de Mery Sousa, os desclassificados do ouro e tal. E os traficantes, depois os próprios portugueses, passaram a ser também um inimigo comum. E essa classe foi tomando consciência de si como classe. Sou marxista, sim. Por quê? Vai encarar? Bom, perdi completamente o que eu estava falando. Mas o importante é isso, o eixo narrativo, a formação dessa classe, uma classe senhorial, saída da costela dos colonizadores portugueses. O Leonardo Sakamoto, essa semana, publicou um artigo superlegal que ele pega aquele cara estuprador da Petrobras, que estuprou as mulheres. Estuprou, não, assediou sexualmente as mulheres. Da caixa, da caixa. Eu falei Petrobras. Como é que ele chama? Aquele ser imundo? Pedro Guimarães. E a família dele remonta aos maiores traficantes. Estão lá nos lidos, o Manolo estudou e tal, do final do século XVIII, dos Guimarães traficantes. Então, é uma gente que tem DNA, tem currículo, estão acostumados a esse tipo de coisa. E aí, bom, eu não vou explorar aqui a questão da estrutura formal dividida em três partes, com capítulos curtos, as notas colocadas no fim, a alternância entre síntese e análise e tal, e a questão da linguagem, que é uma linguagem que busca falar de um jeito mais fluente, mais aprazível de ler. O que eu quero destacar é que, nesse primeiro projeto que eu estou falando, eu me utilizei dessa forma clássica, que é a síntese, que há algumas décadas ela vem sendo esconjurada pela historiografia em geral, no mundo, mas no Brasil em particular. E eu vi na síntese um instrumento, uma ferramenta muito poderosa para falar com o grande público. Porque a síntese é o seguinte, você, diferente do estudo monográfico, que requer um conhecimento periférico enorme, que você faz para pares, e que é super aprofundado, a síntese é panorâmica, e aí você levanta problemas e você oferece soluções para aqueles problemas. Porque o leitor comum não quer saber de problema, já tem problema para caramba. O cara quer pegar um livro e quer entender alguma coisa, e a síntese propõe oferecer isso em uma linguagem legal. Então, eu falei, é um instrumento que serve bem a esse propósito de falar, de pelo menos tentar alcançar um grupo, um público maior. Eu acho que nós, sobretudo nós que somos mais rodados, viu, Alexandre? Você não é tão rodado, nós somos gurizão. Eu acho que a gente tem que explorar esse formato. Eu acho que eu consegui fazer isso de alguma maneira no Brasil em Projetos. Outra coisa interessante da síntese, que o Brasil em Projetos suscita essa leitura, muitas pessoas que leram me falaram isso, a síntese tem essa faculdade. ela nos ajuda a fazer sentido do passado em diálogo direto com a história do tempo presente. Então, você está falando assim, aqueles caras lá estavam olhando para o Brasil e vendo os problemas que tinham e propondo soluções para os problemas. Quando eu escrevi isso aqui, era uma ponte para o futuro do Drácula, a vingança dele contra... Que era o quê? Era a destruição de um projeto que estava implantado, legitimado pelas urnas, e aí houve um golpe de Estado e os caras colocaram um outro projeto que era esse desvaziamento das políticas públicas, inclusivas, de soberania nacional, etc., etc., que é um outro projeto. É um projeto contra o Brasil, não para o Brasil. Mas aí você, lendo a síntese, você consegue estabelecer essa articulação, essa coisa de que o passado não está morto lá atrás. e tal. Então, é isso. Já falei, não vou falar de novo. E tal. Quero passar logo para o que interessa. Mas o legal é que, estudando os projetos daqueles caras lá, daqueles tempos... Gente, dá licença, eu estou cozinhando aqui, porque eu estou com calor, que eu não estou aguentando. É o inverno de Uberlândia. Bem-vindo ao inverno de Uberlândia. Estudando os projetos desses caras, eu aprendi com eles, aqueles portugueses de além mar, aqueles portugueses que estavam aqui a serviço do Estado, da coroa, eles foram percebendo os seus interesses de classe social e se identificando como produtores rurais, exportadores de commodities, traficantes escravos. Então, no longo período tratado nessa síntese, a gente pode contemplar, no sentido Thompsoniano, mais uma vez, o fazer-se dessa classe senhorial, uma classe nascida crioula, no sentido dos criodos, do europeu enraizado na América, mas que foi, pouco a pouco, se identificando a partir de interesses econômicos e de prestígio social, de poder, de classe proprietária de terras, de escravos e beneficiária maior da condição colonial do Brasil. Então, essa classe é que foi a fiadora da independência, da emancipação política do Brasil frente a Portugal. Então, uma classe composta de portugueses, mandatários da coroa, uma aristocracia rural forjada no tráfico humano e na escravidão, no domínio da propriedade da terra, e nisso tudo se assentava o poder e o prestígio e o falso dessa classe. O preço que o Brasil pagou para deixar de ser colônia, e o reitor falou das 2 milhões de libras esterlinas, isso foi só o começo, na verdade, então o preço que a gente pagou para deixar de ser colônia foi o povo brasileiro ter que se submeter a essa classe latifundiária escravista, que ao longo do século XIX assumiu a construção do Estado monárquico à sua imagem e semelhança, autoritária, elitista, excludente, que é a classe dos barões, que depois viraram os coronéis do século XX, que é essa mesma classe que está aí até hoje, que tem essa verve, quando a coisa não está legal, ela derruba o governo e vão embora. Bom, na escrita da síntese, eu passei em revista muitos projetos dessa elite forjada na ilustração portuguesa, elaborados com vistas a resolver os grandes problemas do reino como a abolição do tráfico. Veja o Bonifácio, que interessante, tudo aquilo que ele pensou, que ele diagnosticou como problema do Brasil que ele queria resolver, ele já vinha pensando desde o século XVIII para resolver os problemas do reino de Portugal. Então, ele tinha estudos sobre o que fazer com a escravidão, com o tráfico, com a propriedade de terra, ele era a favor de pequenos lotes, não do latifúndio, a questão indígena, só que para melhorar o reino português. E aí as circunstâncias, o cara veio para o Brasil no meio do furacão XIX, e aí aqueles projetos que ele começou a desenhar para a regeneração do reino de Portugal, ele aplicou naquelas duas famosas memórias que ele mandou para a Assembleia Constituinte em 1923, uma sobre a escravidão, outra sobre os indígenas, ele aplicou para esse país que estava nascendo. Bom, mas aí outros problemas nacionais vieram depois. Então, o interessante é que a síntese confronta presente e passado. Então, chega a ser bizarro a atualidade dessas questões que eu confrontei nesse livro com o que acontece nos dias de hoje. A gente assiste a execução desse projeto imposto de Brasil que se fundamenta no massacre da juventude preta cotidiana. 70% dos jovens que são presos, são vítimas da polícia, são negros. Na evangelização dos índios, na militarização das escolas, armar a população, a gente está vendo o preço disso, e a gente está correndo o risco de virar um país lentil que nem os Estados Unidos. O tanto de arma que entrou no Brasil que não se tem conta a exploração predatória dos recursos naturais, como a gente vê na Amazônia, a destruição que está acontecendo. Temas que vocês vão tratar aqui ao longo desse certame. E esse controle, essa busca do controle, como é que chama aquilo? Bom, não vou falar que é feio. Mas o controle inquisitorial dos corpos, da sexualidade das pessoas. E esse ataque quixotesco, um místico marxismo cultural. Enfim, acho que dá para a gente perceber a força que a síntese tem para a historiografia como instrumento de diálogo com a sociedade. O outro projeto ao que eu me dediquei, e aqui estou na metade do tempo, para as efemérides, é esse que acaba de ser lançado, que é o almanac do Brasil nos tempos da independência. O prefácio da Lília Schwarz também deu uma sorte enorme, editora ática, fez uma produção muito rica, quatro cores, papel coché, tem mais de 300 imagens de época, fora ilustração em estilo gravura, estilo estilo. Depois vou falar um pouquinho. Então, esse almanac não é um almanac da independência, é um almanac do Brasil nos tempos da independência. Tempos que estão lá atrás dos eventos da independência, mas que tocam no presente. Então, estou falando lá de família patriarcal, como é que chama ela? Nísia Floresta, que viveu na época, e falando das lutas das mulheres e chegando aos dias de hoje as taxas de feminicídio. Então, são tempos que vão e voltam. Então, esse livro também, se a síntese, o Brasil em Projeto, tem como público-alvo um leitor leigo de história, mas homens e mulheres letrados, gente que gosta de ler em geral, que gosta de história em particular, esse almanac mira um público muito mais específico, o público jovem e, sobretudo, os estudantes, as estudantes e os estudantes do ensino básico. Então, vou falar também um pouquinho sobre a forma, por que eu optei por escrever esse livro nesse gênero do almanac. Estou certo. Enfim, aproveitando a porta que me foi aberta pelo grupo Somos Educação, que é detentor do selo Ática, de produzir uma obra para as efemérides. Falei, porra, aquela coisa que os gaúchos falam, o cavalo passou selado na tua frente. vamos lá, pula aí. Eu vi um potencial inestimável no formato almanac. Não dá para falar, eu estudei para caramba almanac. Vixe, Genevev Bolem, Margarete Park, Vera Casanova, Matheus Pereira. Estudei, 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 estudei. Tem coisa que parece inocente, parece facinho, mas tem uma soma de leituras ali. Mas, enfim, eu senti a necessidade, em primeiro lugar, de fugir da linha política, de fazer um almanac da independência para evitar justamente cair na armadilha de repetir a narrativa dos fatos políticos que nem o pessoal de Brasília estava fazendo, os deputados. Exaltar o Dom Pedro, o Dom João, os heróis. Os caras falam isso em heróis, do civismo brasileiro, as circunstâncias, as causas e consequências, os grandes personagens que povoam esse panteão que vem se construindo desde o século XIX. Eu percebi que o gênero almanac me permitiria reconstituir um pouco da complexidade dos tempos da independência. É um tempo de lutas. Durante muito tempo se falou em, pegando lá o Oliveira Lima, um desquite amigável, uma coisa tranquila. Não, teve luta para caramba, teve massacre, teve gente que morreu, guerra, disputas sangrentas dentro de um grande mosaico que vinha sendo montado há séculos sobre esse extenso tabuleiro que era o território brasileiro. Esse território de natureza prodigiosa e habitado por centenas de nações ameríndias. Todas as imagens que vocês estão vendo, todas as imagens compõem o almanac, estão no almanac. Estou reproduzindo o almanac aqui. Então, povos originários que vinham sendo desempoçados, escravizados e mortos pelos colonizadores desde o primeiro encontro em 1500. Depois vieram se juntar a eles milhões de africanos trazidos pela ganância e pelo tráfico interno continental. E aí eles começaram a chegar e não pararam mais. Continuaram chegando para serem escravizados. Na época da independência o tráfico se intensificou enormemente e isso durante toda a primeira metade do século até 1850, quando se interrompe o tráfico intercontinental. A escravidão chega quase no século XX, não vamos esquecer isso. Esse nefã do comércio que falava o padre Vieira e que o Florestan Fernandes repete também. Então, a gente começa a falar aqui de tempos, de temporalidades, foi um pouco isso que me levou a escrever esse almanac do Brasil nos tempos da independência. Mas, como ensinou o Kozelic, as temporalidades que atravessam acontecimentos são infinitas. O Kozelic, lá naquele futuro passado, usa o exemplo da batalha, do Vini, Vid, Vinci, quantas temporalidades se cruzam da longa duração, da tecnologia, são mil tempos que se cruzam num ato, na batalha. Como eu disse, centenas de povos completamente alheios ao calendário cristão ocidental já habitavam o Brasil na época daquilo que a gente entende por independência. Gentes que desconheciam esses acontecimentos da política, inclusive. Muitos povos da floresta, por exemplo, viviam seus próprios tempos, que só se marinhavam com o tempo dos brancos nos momentos críticos e violentos do contato. Essa foto está em uma dupla. Quando você abre o almanac no meio, isso foi um episódio da desapropriação do Museu do Índio lá no Maracanã em 2014 para a Copa do Mundo, que os caras queriam fazer um estacionamento e desapropriarem. Os índios foram lá e essa foto é... Inclusive, não lembro o nome do autor, mas tem os créditos. Está tudo lá direitinho. Então, os povos indígenas eram alheios e só se maranhavam no momento... O mesmo acontecia em relação aos povos africanos que eram trazidos à força para a América. Eles tinham seus próprios marcos, suas próprias referências temporais. Portanto, a multiplicidade de temporalidades que atravessa o evento independência se move no livro num constante vai e vem, do presente para o passado, o tempo da comemoração, o tempo da lembrança, o tempo da festa. Ora, ele retrocede ao tempo longo, o tempo secular das estruturas coloniais, da exploração predatória dos recursos naturais, da escravidão e da produção mercantil, da constituição da sociedade patriarcal, que é um tema... A gente está falando de patriarcado, de machismo, de... E a gente esquece um dos temas mais caros do pensamento social brasileiro na primeira metade do século XX, o subtítulo da trilogia do Freire, Formação da Sociedade Patriarcal no Brasil. O Gilberto, o Sérgio Barco de Holanda, basicamente é isso, estudando a constituição da família patriarcal. Mas também os movimentos de resistência, as guerras e por aí afora. Então, o tempo longo. Ora, se projeta na narrativa no futuro, nas adversidades que a própria independência reproduziu da época colonial, o que ela criou, os problemas que a independência criou para nós. Ou também nos usos que foram feitos da memória da independência, nas comemorações, nas lembranças. Então, tem passagem sobre o centenário da independência. Basta lembrar que o Epitácio Pessoa fez, das efemédios do centenário, o carro-chefe do governo dele. Ele fez aqui a Feira Internacional, como ele chama aquilo? a Exposição Internacional do Rio de Janeiro com o tema. Até hoje, tem a Academia Brasileira de Letras, é um dos prédios... Bom, o Brasil sai destruindo, não é? Então, tinha o Palácio Monroe, fizeram um monte para receber as delegações. Foi uma festa absurda. E o Sesc Centenário... Ah, o IHGB também. E aí é isso, o tempo da memória. Enfim, as lembranças e os esquecimentos que os dominantes ativamente produzem sobre os acontecimentos, inclusive sobre a independência. Então, respeitando a cronologia, porque se trata de um almanac, e os almanacs seguem a cronologia, o tempo... O almanac, como é que chama aquilo? Solar, lunar... Esqueci. Calendário. Quando o cara perde uma palavra, calendário, é porque ele está ruim, ele está feio na foto. Quando o cara... A exposição universal, tudo bem, vamos dar um desconto, mas calendário, se esquecer, está complicado. Mas, então, respeitando, o livro é organizado em capítulos, que são os anos. Eu comecei com a chegada da corte, depois vou mostrar um pouquinho. em 1808, poderia ser antes, poderia ser depois, tem que começar por algum lugar, a gente faz isso, periodização, trabalho de historiador, vai até 1922, depois tem um capítulozinho e a história continua, porque não é uma conclusão, só os desdobramentos, 1923, as guerras na Bahia, 24, reconhecimento pelas... Não, 24, a confederação do Equador, 25, o reconhecimento pelas potências europeias, Estados Unidos e tal, mas aí está organizado... Então, foi fácil, pegar datas, acontecimentos que me permitiram, como pontas do iceberg, trazer questões que eu queria discutir, que são os grandes eixos, que é a questão do tráfico, por um lado, tráfico, escravidão, e aí chegando ao racismo estrutural hoje, formação da família patriarcal no Brasil, chegando até a condição feminina hoje, concentração da terra, questão do meio ambiente, e isso tudo... Trabalho, chegando sempre, começando lá e chegando até os dias de hoje. Então, respeitando a cronologia, eu armei o texto do Omanac com inserções de aspectos estruturantes daqueles tempos. Como já falei, a presença dos povos originários e as atitudes do Estado português para com eles. Então, eu falo lá que o Dom João abriu a temporada de calças caingangue, mas falo da política indigenista, da não política indigenista do Bolsonaro, hoje, como é que os caras estão fazendo, pelo não reconhecimento de nenhuma terra indígena nos últimos quatro anos. Onde que eu estou? Como diz aqui em Minas, onde que eu estou? Então, o tráfico negreiro e o Augusto Zerler, o Valongo, e a escravização de africanos e afrodescendentes, assim como algumas ruidosas explosões de rebeldia negra que aconteceram, como, por exemplo, essa ilustração refere da revolta dos alçás na Bahia. Vamos lembrar que a Bahia pegou fogo em 1806, 8, 12, 14, 17, até 35, teve reformas dos africanos islamizados que liam o Corão e tal, que vai explodir na revolta dos males, que o João José Reis estourou. Como eu falei, o livro, além das pinturas clássicas dos tonédos de Bré da vida, que tem tudo lá, ele tem umas 50 ilustrações que foram feitas para o almanac em forma de xilogravura, que é o estilo dos almanaques do Nordeste, dos almanaqueiros. Então, foi feito por um cara chamado Carlos Cordeiro de Sá, que é um artista do interior de São Paulo e que, pô, agregou muito ao livro. Então, estava falando isso, respeitando a cronologia, falei dessas coisas todas, falei de aspectos estruturantes, como as questões macroeconômicas, que iam estar na mesa lá, quando o debate da independência, a abertura dos portos, aquelas coisas todas, questões sobre o patriarcalismo, a situação das mulheres na sociedade, cotidiana, sociedade de corte e tal, e, claro, as coisas da política, do Estado, antes, durante e depois da independência. E misturado com tudo isso, entram referências cruzadas à memória e às comemorações da data em outros tempos, assim como a reverberação no tempo presente de alguns desses tópicos. Então, o formato, só para dar uns exemplos, o formal Tamaná, que foi tão versátil para o cruzamento desses tempos diversos da independência, que me permitiu, por exemplo, falar do flagelo da escravidão, mas das lutas de resistência, como os dos alçás, representados nessa ilustração. falar do pós-abolição até chegar no racismo estrutural persistente nos dias de hoje. Para isso, eu pude manusear desde uma imagem do Chamberlain, como essa está aí, do mercado do Valongo também, ou as cartas de visita do Cristiano Júnior, que foi um fotógrafo que viveu no Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX, ou a carta que o Luiz Gama, o abolicionista, jornalista, enviou para o Lúcio de Mendonça em julho de 1808, ou a rica iconografia do Candomblé e o rap, o negro drama do Racionais MC. Me permitiu falar da etiqueta na aclamação de um rei europeu em terras brasileiras, coisa única na história das dinastias europeias, usando uma descrição do padre Perereca, o Luiz Gonçalves dos Santos, ou do Luiz Joaquim dos Santos Marrocos, bibliotecário Dom João, e uma gravura do Hipólito Toné, até persistência dessas liturgias do poder, como foi a aclamação, e liturgia de reafirmação do poder no presidencialismo, usando, por exemplo, usando um exemplo da ditadura militar ou da passagem de faixa do FHC para o Lula em 2003. Não vai acontecer de novo. passagem de faixa para o Lula. A gente vai ter que brigar. Ninguém vai dar essa faixa para nós. Vai ter sangue na calçada, mas vamos ter que ir lá buscar a faixa. Me permitiu falar do patriarcalismo e da condição das mulheres livres e escravizadas no Brasil joanino e nos dias de hoje, trazendo informações das condições de trabalho e das taxas de feminicídio nos dias atuais, mas também lembrando a histórica luta das mulheres como a Nívia Floresta, professora, escritora das primeiras feministas que viveu a época da independência, Roberta Lutz e a sufragista de 1932. O formato é uma anáquina que me permitiu ainda falar da abertura de caça aos caigangue, que eu já referi aqui. Pô, fugiu. Dom João abriu essa guerra perene que já dura cinco séculos, mas ele reiterou, declarou como um projeto de Estado o extermínio. Ele declarou uma guerra justa, eterna, que se repetirá em todas as estações secas e que não terá fim. Ele fez um decreto decretando o extermínio dos povos indígenas. E o interessante é que isso foi repetido exaustivamente. Se a gente lembrar, por exemplo, na celebração do quarto centenário da Descoberta do Brasil em 1900, como é que ele chama? Paulo de Frontin, pode falar mal de engenheiro? Ele é engenheiro, patrono da engenharia no Brasil, foi senador pelo Rio de Janeiro, foi prefeito, e ele fez um discurso na Missa Campal lá na Praia do Roosevelt em que ele falava exatamente isso. Falei, olha, os indígenas não pertencem à nação. Eles vivem, os que se civilizaram, tudo bem, mas eles vivem como viviam há quatro séculos, lascando pedra. Então, eles barram o progresso, nós temos que ir lá e exterminar os indígenas. Isso foi dito em 1900 por um político brasileiro. E depois, em 1917, o Fony Ehring, que foi antropólogo, super capacitado, do Museu do Ipiranga, que está sendo restaurado, que vai ser inaugurado agora, esses dias, o Fony Ehring foi 16 anos diretor do Museu do Ipiranga e ele chegou lá na Folha de São Paulo da época e falou assim, não, tinha muito caingang no interior do Paraná, no interior de São Paulo, no norte do Paraná, e a fronteira estava tendo problema de expandir para o café. E o cara falou isso, olha, se civilizar, eles não têm a capacidade de autocontrole para o trabalho produtivo. Então, só uma solução, o extermínio. O cara publicou isso. Aí foi aquela merda no ventilador tradicional. Aí o Marechal Candido Rondon respondeu, o Teodoro Sampaio, isso foi dito em 1917. E aí eu trago no Almanac os dados da Comissão Nacional da Verdade de 2012, 14, que a Dilma abriu, 14, que foi, inclusive, um dos motivos pelos quais ela caiu, em que os caras levantaram, testemunhados, além dos 450 e poucos que morreram, documentados, mais de 8.300 indígenas foram mortos na ditadura militar. Então, é uma guerra que não para. e isso é o que está acontecendo agora, que é Dom Philips e o Bruno, e o Chico Mendes, e não para. É uma guerra de destruição. Enfim, eu vou, só para mostrar um pouquinho, mas fazer uma propaganda do livro, depois a gente vai fazer uma noite de autógrafos, vocês não precisam procurar as grandes casas do ramo para a gente vai ter aqui e tal, mas o livro é isso, vocês nunca viram, eu acho que não, pelo menos na nossa época, a sua época é outra posterior, mas alguém falou da ditadura, eu, o Sesc Centenário, eu tinha, eu nasci em 1964, no ano da gloriosa revolução, e o livro didático não trazia imagem que nem essa, podia apagar essa luz aqui, tem jeito? Será que consegue? Porque aí tem uma visão melhor. Então, essa aí é uma reprodução do Almanac, das páginas. Então, por exemplo, tem uma, essa dupla, que chega aí, chega o bandeirante, o Borba Gato, esse cara que, vamos queimar a estátua dele, atirando contra os indígenas, caindo de sangue, a água ficando vermelha, e indígena não, não é muito usual em livro didático, vamos convenhar. E aí, falando do cotidiano, como é que era, aí tem, vocês veem aqui, tem um glossário, tem um termo lá, eurocentrismo, o que é o eurocentrismo, a perspectiva dos caras e tal, e aí vai, você vê que a palavra está grifada naquela página lá, 32, aí aparece num cantinho na mesma dupla, opa, pulei aqui, e aí tem uns boxes, como esse box que eu coloquei, o passado é presente, então, uma guerra de cinco séculos, essa eu estou falando sobre o decreto, a pretexto do decreto de 1808 do Dom João, aí eu vou pegando outros depoimentos, muita fonte, marxista positivista, de caras, por exemplo, como é que ele chama, que ele escreveu uma carta da Filadélfia para o Joaquim Manuel de Macedo, ele foi diretor, eu vou lembrar, ele foi diretor da companhia de navegação do Vale do Mucuri, do Rio Doce, e aí ele faz um relato de como que eram as estratégias de caça aos índios, os caras tinham estratégia de cerco militar, e os caras davam carne de índio morto para os cachorros comerem, para os cachorros saberem perseguir, e aí no final cortava as orelhas, os chamados bugreiros, para mandar para o capitão da província e falar, está aqui, a gente está fazendo o trabalho direitinho, paga a gente, com a orelha dos índios, e aí tem um depoimento do Fied, o príncipe Maximiliano, eu vou chamar ele de Maximiliano porque o nome alemão dele é impronunciável, Maximiliano Fied, Neu Fied, e aí esse cara fala que ele presenciou, uma índia estava com o neném no colo e ela se defendeu com unhas e dentes, literalmente, dos caras que estavam chegando perto, e um cara deu uma machadada na cabeça dela que atravessou o crânio e pegou a criança que estava atrás. Isso tudo reportado, isso é documentado, e isso a gente não vê nos livros didáticos. Então, precisamos falar sobre a colonização do Brasil. E coisas mais defassas, como o Ichwiga, fundador da Escola de Minas, que era o mineralogista que fundou a mina de passagem, estudioso, autor do Pluto Brasiliense, que narrava a estratégia de guerra bacteriana, biológica, os caras pegavam as roupas com varíola e deixavam para os índios se vestirem para disseminar a doença que eles não tinham imunidade. O cara reporta isso, mas morria que nem pardal, tétrico. E aí, chegou até na ditadura militar, e chegou até hoje, em 2020, havia mais de 2 mil propriedades privadas no sistema nacional, parará, parará. Então, é isso. Não só esses episódios, há outros, dos índios de Goiás, dos apinagés. Eu acho essa ilustração mais linda. Os apinagés, que ali no norte de Tocantins, eles têm aquelas competições que geralmente são masculinas, mas os apinagés, as mulheres competem, de carregar tronco, correr, lutar uma com a outra. E ele ficou lendo o mapa da província de Goiás e vai. Sobre os indígenas, sobre escravidão, aí tem também dados sobre escravidão, tudo lá buscado nas fontes e tal, e na iconografia, por exemplo, do Transatlantic Slave Trade, que é a base de dados online. E aí, falo do tráfico, do nefando comércio, da importância da força de trabalho dos negros, e negras que movimentavam a economia. E aí, falando, coloca a descrição do Debré, os carregadores, o barulho, não sei o quê, a braga, o debucho, e tal, e vai. E aí, uma reprodução quase integral da carta do Lúcio de Mendonça, que é uma coisa que a gente lê e chora. Lúcio de Mendonça era filho de uma escrava, pai branco, o pai vendeu ele, e ele fugiu, foi acolhido, ele era da Bahia, foi acolhido, foi comprado, mas a família tinha três moças e tal, e criou e alfabetizaram. E ele se tornou um jornalista, abolicionista, fantástico e tal. E eu reproduzo a carta quase inteira que ele escreveu para o Lúcio de Mendonça. E aí o Carnaval, o Carnaval, aí a contribuição cultural e tal, tem que ter um DB, a cena de Carnaval, aí essa fotografia da Bahia do começo do século, e vai indo até chegar... Tem o Dia de Intrudo, que é um conto do Machado de Assis sobre o intrudo, fazer a cera, jogar a cera, e chega no desfile de 2019 da Marielle, no desfile da Mangueira. E assim vai. Por exemplo, estou indo para frente ou para trás. 14, os Alsás, aí entra a questão cultural, o candomblé, e vai colocando. Então tem esses boxes também, que são amarelos aqui. A história do Brasil é uma merda, é pesado para caramba. Se você for ler, é só destruição, é exclusão, é violência. Então, para dar um respiro, pensando no público-alvo de estudantes de ensino médio, eu coloquei essas coisas que são uma curiosidade. Então essa daqui, estou falando lá da capoeira e como ela era perseguida e tal, essa imagem maravilhosa do Briggs. E aí eu coloco um negócio que bombou nas redes sociais, não sei se lembra, foi agora, em 2021, um Frei Don Zanone Castro de Feira de Santana. Ele estava em Salvador e estava tendo uma roda de capoeira, um coroa, que nem eu. E o cara entrou na rede, na roda de capoeira e jogou com os cadras e tal. E aí tinha um repórter que foi entrevistar e falou, isso aqui foi perseguido, criminalizado, etc., mas isso aqui é cultura, isso aqui tem que ser preservado, isso aqui é importantíssimo. e tal. E aí eu coloquei essa, achei legal colocar capoeira. E aí vai, como é que chama isso, os maracatus, termina nessa dupla feia para caramba essa foto dos maracatus e tal. É isso. Tem outras que, por exemplo, eu falo de patrimônio, então estou falando lá, é só para finalizar essa imagem, o traficante, como é que ele chamava, doou a Quinta da Boa Vista para o Dom João VI, esqueci o nome dele, a essa altura, esqueci, mas vou lembrar, farda, mas não talha. Doou a Quinta da Boa Vista, aí eu falo da Quinta da Boa Vista, que foi o Palácio Imperial, o Parará, que virou museu real, museu imperial, virou o FRJ, e virou museu nacional, e aí o incêndio, aí tem uma foto do incêndio. Então é esse diálogo que se faz no livro. Era isso. Desculpe se eu me alonguei. Muito obrigado e sigamos juntos. Sem política. Estourei o tempo aí, companheiro. Acho que não está funcionando essa daqui. Eu não vou tentar tirar. Bom, foi excelente, Jorandir, muito obrigado. Agora a gente pode abrir para conversar um pouco. Proporia que a gente fizesse algumas, uma primeira rodada de perguntas com três questões, certo, Jorandir? E então, quem quiser já poder colocar questões, perguntas, o nosso convidado, o nosso palestrante, fique à vontade. E aqui o silêncio constrangedor. Tachi, tachi. Ninguém quer falar. Tachi, tachi. Quem começa? Vamos lá. Quem abre? Os trabalhos. Ninguém pergunta, eu pergunto eu. É para você mesmo. Eu não pergunto. Dave. Tachi. Tachi. Para gravar. Tachi. Jorandir, pensando mais em aspectos metodológicos. Sempre tem o chato do auditório. Mas quando é que você sacou? Porque a sua questão narrativa é extremamente teórica, tem um fundo explicativo. Você usa síntese, usa esse diálogo entre a longa duração e a curtíssima duração, enfim. Quando, no processo desse livro e do outro que você apresentou antes, quando é que você sacou essa importância da... Eu pergunto isso para os alunos entenderem. Quando é que você sacou a importância de mudar a narrativa para uma narrativa que, de certa forma, é desvalorizada academicamente, a síntese, etc. ou não desvalorizada, mas tem muitas críticas e tal. Quando é que você sacou que isso era importante para o público-alvo que você almejava? Ótima pergunta. Inclusive porque é a primeira. Quebra aquele gelo e tal. Mas, como eu disse, Dave, na necessidade que a gente tem... Eu fiz um debate mais acadêmico, inclusive vou fazer de novo esse debate lá na FG... Não, na Fiocruz. O pessoal perguntou como é que você chegou nisso sendo velho. Então, é aquela coisa assim... Eu estudei essas coisas, historiografia da independência, pesquisa, a corte no exílio, pesquisa em fonte primária em Portugal, no Brasil, sobre essas coisas. Teoria narrativa. Muita coisa que a gente foi discutindo que parecia que era uma discussão no abstrato, mas não. Eu tento falar isso para os meus colegas por aí e tal, que a teoria não é um fim em si mesma. A teoria serve para a gente ser historiadores melhores. Você tem que... Você vai ser um historiador quando você tiver um recorte, espaço temporal e um período que você vai estudar a partir de uma entrada temática. e o resto tudo é acessório, o resto é instrumento. Então, a teoria é superimportante para a gente tomar consciência daquilo que a gente faz quando faz história, quando faz sentido do passado como história. Mas ela não é um fim. E aí eu fui acumulando essas leituras, essas pesquisas e essa bagagem teórica, metodológica e tal, ao longo de 30 anos e falei que isso tudo eu vou colocar a serviço como estratégia justamente para sair do ambiente acadêmico. Porque a gente é muito fácil. Tem umas formulazinhas que a gente usa. Você quer ver um artigo para a RBH, para não sei o quê, uma estrutura formal, introdução, desenvolvimento, métodos, resultados, conclusão. O in-read, é básico. Só que, e aí? É importante que se faça pesquisa, etc, etc, etc. Eu já fiz bastante. Tinha uma bagagem... É o que eu falei em outro lugar, não lembro aonde agora. Se alguém falasse para mim, escreve alguma coisa para se comunicar para fora da universidade sobre século XX, eu não ia conseguir. Porque esse assunto, por acaso, independência, reformismo ilustrado, Dom João... Eu estudo há 30 anos. Eu entrei no doutorado na USP em 1992. Você não era nascido ainda. Já te dei uma moral agora. Então, tinha um acúmulo, tinha uma bagagem. E essas reflexões teóricas todas. O livro lá, História e Narrativa. A gente estudou, estudei com os alunos, sala de aula. Foi um curso que eu dei na pós-graduação, lá na PUC. E aí eu botei tudo isso. Eu falei, não, eu vou pegar formatos. E quais formatos? E isso eu aprendi nesse processo. Porque o formato monográfico, que é esse consolidado na academia, que se comunica na forma de artigos científicos, monografias, dissertações, teses, etc., verticaliza. É para iniciados. Não existe... Tanto é que quando você faz a sua tese e você quer publicar como livro, a primeira coisa que você tem que fazer é descascar e transformar em outra coisa. Porque a linguagem acadêmica... Eu estava conversando com o Lira Neto. O Lira é um cara muito interessante. O Lira fez o percurso inverso. Ele se consagrou como historiador para grandes públicos e agora está fazendo doutorado na Universidade de Coimbra. Porque ele achou importante ter essa formação acadêmica. e eu estou querendo fazer o contrário. Mas ele falou assim, olha, é lógico, existem teses boas e teses ruins, escritores bons, escritores ruins e por aí afora. Mas ele falou assim, o historiador como ele que pesquisa em fontes se pegava arrancados da terra sobre os sefarditas, os judeus lá em Portugal que vieram, fundaram Recife, daqui fugiram, fundaram Nova York. É só fonte primária. E o cara pagou para transcrever do hebraico antigo e do português. E ele falou assim, olha, é a mesma pesquisa histórica, só que na universidade o discurso, a racionalidade argumentativa se baseia em você apresentar os alicerces, os andaimes. Então, o aparelho de educação, as fontes citadas, as notas de rodapé, os autores, as referências teóricas, o debate teórico, o debate historiológico, a porra toda lá. E ele falou, e o escritor, para o grande público, usa as mesmas coisas, só que ele esconde. Aí você só vê o edifício bonitinho, pintado e iluminado. Por isso que é muito mais aprazível as pessoas lerem. E aí eu falei, olha, eu escrevi no Tese Acadêmica, os mesmos, meia dúzia de bêbado, amigo, vagabundo, que a gente encontra nos eventos, eu não estou apontando para ele, porque não, mas é que ele conhece os bêbados, amigo meu, que vão ler. Sobretudo no quadrante que a gente está, de 2016 para cá, é essa coisa que nos impele, vamos sair da universidade, vamos falar com o povo. E aí a coisa de buscar audiências letradas, mas, sobretudo, o ensino. Não existe nada como o ensino. Nós temos que valorizar o ensino, a sala de aula, a capilaridade que tem, a resistência está ali, não está no TikTok, não está no Instagram, não está na porra, está no ensino. O professor, formar bem o professor e brigar para ampliar, voltar de novo, porque é um projeto consciente, de longo prazo, de destruição. A gente vê o novo ensino médio. Então, o que a gente tem que fazer é isso, é uma luta política constante, uma guerra, para a gente tentar recuperar aquilo que é fundamental. Não existe formação de cidadania, homeschooling. Vão formar os doidinhos dentro de casa que vão sair matando todo mundo. Então, é isso. E aí essas linguagens, e existem outras, que a gente pode explorar, HQ, quadrinho, documentário, exposição, tudo isso que a história pública faz, portal, falar, e falar de um jeito, sem aquela empolação, aquela pedância que a gente carrega, que é incrustada. Não, nós somos professores. Então, para você levar o recado, você tem que se humanizar e falar na mesma linguagem do público que você quer atingir. Então, foi isso que eu tentei fazer nesses livros aí. a venda das melhores casas do ramo. Aqui do lado. Mais questões? Falar no microfone, por favor. Quem primeiro? Alguém? Ah, não, desculpa. Não, mas eu posso falar. Não, não. Ela estava antes, e depois você, sem problema. Tá. Jurandir, a minha pergunta vai ser sobre o mercado editorial. Porque, como você disse no começo, pela sua trajetória, o que cabia para fazer de história pública era um livro, e não TikTok, etc., etc. Mas a gente sabe aí da dificuldade que hoje a gente tem de parar para fazer essa leitura que mesmo o Almanac requer. Nem que seja, não precisa ser inteiro, ele não precisa ser lido linearmente. Acho que é uma das ideias também. Mas tem que parar para ler, que é uma coisa que hoje em dia essa mídia digital está nos dificultando um pouco a esse processo. Então, eu gostaria de... E outra coisa que a gente tem analisado no portal é a gente ter ido, às vezes, nas livrarias para ver, porque a gente imaginava que nas livrarias esse ano a gente teria ali, nas prateleiras de frente ali, livros das mais diversas linhas editoriais, sobre os 200 anos do Brasil. E a gente não tem encontrado isso muito. A gente não tem visto isso muito. Então, eu queria que você contasse um pouco assim. Como é que tem sido... Já tem algum levantamento de como é que tem sido a venda desse livro? O resultado? Como é que ele está circulando nas livrarias? E como é que ele está chegando aos jovens, que é o público a que se destina aqui? Eu queria que você contasse um pouco disso, para a gente pensar o que é possível, para a gente acreditar que é possível ainda trabalhar com livros e leituras. Você colocou, pelo menos, umas 15 perguntas difíceis aí, não é, Alex? Um monte de coisa aqui. Uma coisa... Vamos tentar ir por partes. Um problema estrutural. Não lembro se eu estava falando com você ontem, ou hoje com a Andréia. Mas foi aqui já. a dificuldade que é leitores. Formar leitores. E essas mídias são uma desgraça. Em algum... Desculpa. Não é assim, mas... Eu recebi no final de semana passado a minha irmã que mora em Natal, estava passeando lá na Serra Gaúcha, e tem um sobrinho meu, mora em Natal, tem 14 anos. Menino, inteligente, bonzinho. E aí a gente estava vendo, falando de série, e a gente colocou Peek Blinders, que é uma puta série legal para caramba e tal. E aí a menina... Ah, eu já vi isso aí e tal. Você assistiu? Não, eu vi no TikTok, tem umas passagens. Essa juventude de hoje, os caras não... Está tendo um problema na Netflix, que eles estão reduzindo o tempo. Não existe mais série de uma hora. É 20 minutos, 15 minutos. Porque se for matando a cabeça dos jovens, para resolver as coisas. Outro dia eu quase bati na minha filha de 18 anos. Eu falei, olha, escuta essa mensagem que uma pessoa comentou em um livro meu. Ela falou, pai, mas tem dois minutos. Ela acelerou o áudio. Em caso de não sei o quê, ela não usa esse medicamento. Eu falei, pô... Então, assim, é uma... Isso é um problema que tem que ser estudado. Então, eu já fui muito combativo, esse negócio... Porque o Laurentino Gomes e o não sei quem, e o Peninha... Meu, esses caras formam leitores. A gente tem que agradecer. O Laurentino vende e forma leitor. A gente tem que criar leitores. É aquela coisa... Mercado, você cria um nicho. Mercado didático. É um problema. Você olha, quando a Ática topou fazer isso, vai vender para quem? Mas eles têm um nicho próprio, porque eles têm escolas, um grupo grande, tem uma rede, acho que é um ângulo, é deles, tem universidade, parará, então eles têm um nicho próprio. Mas é muito difícil produzir um material didático, inclusive porque hoje tudo não tem mais livro didático, é postilado, tudo online e tal. Então, é aquela coisa, para sobreviver, a gente tem que ter criatividade. E isso foi uma das estratégias que eu usei. Esse livro não é uma narrativa linear. Você pode fragmentar e ler o que quiser, para frente e para trás. Mas, assim, é aquela coisa, eu ouço disco de vinil. E tem muito jovem que coleciona e gosta pelo fetiche e tal. O livro tem uma meia dúzia de louco que vai continuar lendo o livro, que gosta de abrir e sentir o cheiro do livro, de manusear o livro. Tem uma materialidade no livro que é legal. E tem que cultivar, criar esses caras. Agora, as outras 12 perguntas, eu não lembro mais. Apagou aí o microfone. Não, mas era isso mesmo, passar o microfone. Tá bom, obrigado. Já foi? Falou, obrigado. Poupou, né, Júlio? Mais um estudante, uma estudante aí, vamos fazer pergunta. Pois é. Fazer jus à prolabora, estou ganhando bem, pô. Fico até meia-noite aqui conversando. Mais alguma questão? Mais alguma pergunta? O mediador pode fazer pergunta? Claro. Ou agora ou no bar. Ana Flávio. Professor, boa noite. Eu queria agradecer a palestra. Mas eu queria perguntar também, o professor começou a palestra falando de projetos de Brasil. Eu queria saber o quanto é importante, na opinião do professor, sobre a incorporação de outros projetos que muitas vezes ficam silenciados. Projetos, eu estou pensando, de uma intelectualidade negra. Porque a gente fala muito daqueles que... E a gente tem que falar mesmo dos povos negros, indígenas, que foram massacrados. Mas, às vezes, ficam um pouco numa sombra toda uma intelectualidade negra que também produziu muitos projetos de Brasil. O Luiz Gama, que você citou, a Maria Firmina dos Reis, os Rebouças, de alguma maneira, participaram o André, mais famoso, mas como que eles lidaram, entenderam as leis, entenderam como houve uma disputa de projetos de Brasil, mesmo depois da independência, mesmo com uma carta da Constituição, como uma constituinte, como se viam nas leis, na justiça, brechas para lutar por esses projetos de Brasil, se isso, de alguma forma, está aparecendo nessas efemérides ou se isso está aparecendo nas discussões. Para a gente entender o que produziu, em termos de projetos de nação, essas pessoas que não estão escravizadas. São homens e mulheres, negros, livres, intelectuais, médicos, jornalistas, Ferreira de Menezes, José do Patrocínio, Machado de Assis, Luiz Gama. Eu poderia ficar aqui citando outros tantos que desenharam também, que esboçaram projetos de Brasil, inclusive discutindo os próprios sentidos da independência, enquanto ela está sendo comemorada ano após ano no século XIX. Então, eu queria saber se no material que você produziu ou que você tem visto nas comemorações que estão se realizando, esses projetos estão ganhando a luz que eles merecem, para a gente ver essa outra população. De uma forma, você falou muito do Tom, mas estou pensando aqui de uma história vista de baixo também, que você vai dando protagonismo de pessoas que ficaram geralmente às margens ou esquecidas mesmo. Então, eu gostaria de perguntar nesse sentido, desses projetos. Perfeito. Muito bom. Está saindo, não é? Ana Flávia, não é? Isso. Ana Flávia. Então, sobre o livro Brasil em Projetos, eu vou te responder de duas maneiras. Por um lado, eu não tinha pessoalmente condição de fazer essa história que está sendo feita. Eu tenho um colega lá da URGS que entrou agora, um cara novo, como é que ele chama? O Assunção? Não, não. A Marcela foi para a educação. É o Marcos Silva. Esqueci o nome do meio dele. que é um historiador negro que entrou lá, colega nosso e tal. E ele está no GT Emancipação e Pós-Abolição. E agora, na Ampu, do Rio Grande do Sul, que vai ter mês que vem, se não me engano, setembro, eles vão ter uma mesa coordenada só de pessoas estudando os intelectuais negros que pensaram em independência. Então, tem gente fazendo isso. Por um lado, eu não tinha munição pessoalmente de fazer, porque isso é uma coisa que é interessante. Eu estudo elites. Não porque eu acho maravilhoso as elites, mas porque... E aí, na introdução do Brasil em Projetos, eu tinha que fazer um recorte. O Brasil em Projetos ficou com 450 páginas. E aí, a demanda da editora era pensar os projetos de Brasil vinculados ao Estado. Isso era uma coisa. E eu coloco uma outra perspectiva no livro, justificando o recorte, que é Benjamin. Então, é muito importante que exista esse olhar do contrapelo, de olhar essas outras vozes dos projetos que foram silenciados, que foram vencidos, que foram reprimidos, mas que existem, que estão ganhando voz, etc. e tal, mas a gente não pode esquecer que as elites continuam as mesmas. E a gente tem que entender a lógica delas. É importante dar protagonismo aos derrotados, mas como o Benjamin falou, os mortos não dormirão em paz enquanto o cortejo de barbárie estiver passando na nossa frente. Então, foi nesse sentido que eu falei assim, que essa elite podre, autoritária, militarizante, excludente, racista, filha da puta que está aí, ela tem um DNA que ela vem... E eu estudei o projeto desses caras. É um olhar, é uma perspectiva. A gente não consegue olhar o mesmo objeto de todos os lados. A gente tem que pegar um foco. Então, eu fiz por demanda da editora para um lado, porque eu tinha capacidade para isso, por estudar as elites por outro lado e pela minha incapacidade como pesquisador de não ter estudado essas... Para fazer um livro, para colocar esses elementos. Mas eu até coloco na introdução que existiam, mesmo entre as elites, existiam projetos em disputa e muitos projetos foram silenciados. Das elites brancas, projetos republicanos, como da Revolução de 1924, a Confederação do Equador, etc. depois dos Parropilha, entrando... Mas, como perderam, foram derrotados, foram massacrados, foram invisibilizados também, entre as próprias elites. O que dirá dessa massa que hoje está ganhando voz, espaço e protagonismo, com grandes intelectuais negros e negras, Vlamira, minha amiga, e tanta gente importante que está fazendo esse trabalho. Então, nesse sentido, de recorte mesmo. Obrigado, eu. mais alguém? Então, eu posso... Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Bom, Jurandir, mais uma vez, agradecendo você pela palestra. Tem uma questão, Jurandir, que você anunciou logo no começo, e que me parece fundamental, que é essa necessidade de nós nos comunicarmos melhor. Eu sempre prefiro mais... Eu tenho uma certa resistência ao termo divulgação por... Por... N razões, mas, enfim, prefiro o termo comunicação mesmo. Eu acho que a gente tem essa necessidade premente. E quando a gente se depara com essa necessidade, o tema... e você já escreveu sobre isso, o tema do espaço digital vem logo à tona. E, consequentemente, os nossos gênios de escrita que seriam mais adequados a esse espaço, uma vez que a gente... Acho que parou aqui. Oi, oi, oi. Oi, só. Ei, ei. Oi, aqui. Então... Está funcionando? Está. Então, Jurandir, eu acho que aí vem o tema também correlato aos nossos gênios de escrita. Acho que a gente pode até discutir por que nós privilegiamos tanto a escrita ainda, mas acho que essa é uma outra discussão. De qualquer forma, acho que essa ainda é o modo pelo qual nós nos expressamos com mais frequência, escrito. Aí, o debate sobre o gênero monográfico. Eu estava me lembrando do que o Capistrano estava falando lá no início, naquele necrológico clássico para o Bahraga, que a gente tem que fazer monografia. Acho que nós também chegamos... Tivemos muito bons resultados com os trabalhos monográficos, mas eu acho que... E eu estou de acordo. Acho que é o momento de retornar às nossas ambições de síntese. Mas aí vem a pergunta, acho que o desafio. que talvez a gente não tenha uma resposta, mas acho que fica para a gente pensar. Como estimular cada vez mais a síntese, pensando em ocupar espaços digitais, que me parecem ser importantes para o historiador também, sem qualquer fetichismo deles, idealização, romantização desses espaços, acho que de algum modo a gente tem que procurar atuar neles também. Mas como pensar a síntese nesses espaços digitais que são cada vez mais dispersos, onde reina um fragmento. Eu acho que esse é um desafio central para a gente, que tem preocupações com a síntese. Eu estou de acordo, eu acho que a gente precisa voltar a ter essas ambições, mas como compatibilizar isso com o espaço digital onde reina o fragmento, a dispersão, o texto extremamente curto, como ocupar esse espaço com essas ambições de síntese, tendo em vista todos esses desafios. Então, é o seguinte, eu acho que essa pergunta de um milhão de dólares, quem vai responder são as novas gerações. Porque, assim, o domínio da linguagem, eles vão e eles resolvem, eles são natos. E a questão que pode ser, quando eu falo de síntese, eu não estou pensando em um livrão de 400 páginas, como é. Porque, mesmo, se a gente pensar, por exemplo, se você coloca um texto de três parágrafos no Facebook, que é uma ferramenta que ninguém usa mais, que é coisa de velho, o pessoal fala, lá vem textão. Três parágrafos e já é textão, ninguém lê. Então, eu acho que a capacidade de síntese é ainda mais premente nos espaços virtuais do que para quem está habituado a pegar um livro e ler. Você tem que ter uma capacidade de mandar uma mensagem de um espaço muito mais curto, porque esses leitores estão virando... O Twitter que ferrou tudo, são cento e poucos caracteres, você tem que mandar o recado ali, faz uma cordinha lá, não sei como é que chama. Mas, é isso. Quer dizer, você tem... Aí a gente volta na questão inicial, quer dizer, por que a gente usa a linguagem escrita? É a linguagem da racionalidade. Você cria um argumento e mostra os passos por onde você andou, que é da racionalidade científica. Na idade moderna, você vai, você levanta um problema, uma hipótese, diz a perspectiva de onde você vai olhar para esse problema, como é que você vai resolver os métodos, os passos que você seguiu, chega nos resultados. É a racionalidade científica. Eu acho que a gente não vai conseguir, se a ciência se mantiver, e espero que ela se mantenha, porque fora dela é Jesus na goiabeira, terra plana. Então, assim, a gente vai ter que manter essa... Por isso que eu estou falando, formar leitores, desde pequenininho. E acreditar na capacidade das novas gerações que dominam as ferramentas, as linguagens, de criar interface com outros públicos também e construir as suas próprias linguagens lá no meio, que não vai ser tarefa para mim, porque eu vou ter morrido. Espero que daqui a muitos anos, mas é isso. Certo? Vamos ao que importa, não é? Mais alguém? Bom, então, vamos encerrando, mais uma vez agradecendo ao professor Jurandir, a todos que estiveram aqui presentes. Muito obrigado, Jurandir. Foi uma noite muito proveitosa. Não, eu só queria perguntar se o pessoal dos livros está aí ainda? Então, se tiver alguém interessado em adquirir com trema o Almanac, ele está aí, certo? Aí, se eu assinar e eu morrer, ele vai ficar mais valorizado ainda. Aproveita, não é? Porque eu estou com... Gente, eu agradeço muito, foi uma honra. Desculpe a informalidade, é o jeitão aerodinâmica minha mesa essa. Eu agradeço muito, obrigado, Alexandre, pela condução, e pelos amigos novos e antigos que eu fiz aqui, os novos, eu já conhecia os novos que eu fiz. Foi um prazer muito grande, uma honra muito grande começar esses debates. Espero que tenha feito jus ao convite. certamente. E lembro a todos que esse é apenas o primeiro, a primeira das nossas palestras, teremos nos meses subsequentes até dezembro, mais uma série de atividades, todos convidados. Um grande abraço para todo mundo. Obrigado, Jorê. Um grande dia, até mais. Obrigado, Jorê.